dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião destina-se a debater a situação das nascentes de Suzana, localizadas na Serra da Moeda, no município de Brumadinho, tendo em vista que, após a instalação de uma fábrica de refrigerantes no município de Itabirito, às margens da BR-040, o abastecimento de água na região tem sido comprometido com a drástica redução de vazão das nascentes e também a receber, discutir e votar proposições da comissão. Nesse sentido, nós iniciamos a audiência, cumprimentando a todos os presentes. O deputado Rogério Corrêa, também coautor desse requerimento, está em outra reunião, mas se dirigindo também, mas em função do horário regimental, nós já vamos dar início a esta audiência pública solicitada pela ONG Abrace a Serra da Moeda e demais movimentos da região, convidando para compor à mesa o senhor Ronald Fleischer, geólogo da ONG Abrace a Serra da Moeda. Então, gostaria de convidar o Ronald para... Queria agradecer o Ronald, que já chegou na mesa. Cumprimentar o deputado... Cumprimentar o deputado Geraldo Pimenta, também membro da comissão. Obrigado pela presença. Queria convidar o promotor de justiça e coordenador regional das Promotorias de Justiça das Bacias dos Rios das Velhas e para a OPEBA, Francisco Chaves Generoso. Doutor Francisco, muito obrigado pela presença. Convidar a promotora de justiça da comarca de Itaberito, doutora Vanessa Campolina Rebelo Horta, agradecendo também a presença. Convidar, representando o IGAM, a senhora Maniceni Paixão, analista ambiental. Convidar o secretário da Associação dos Moradores da Comunidade Suzana e Região, o Arley Pereira do Nascimento. e cumprimentar o senhor Jorge Célis de Farias, presidente da Associação de Capitação de Água da Serra de Brumadinho. Queria registrar a presença, e quando nós formos... Nós temos vários aqui representantes, inclusive, de órgãos municipais. Nós temos o Wagner, que é do SAAI de Itaberito, o Eduardo, que é assessor também do SAAI, o Antônio Marcos, que é secretário de Meio Ambiente de Itaberito, o vereador de Brumadinho, o Flávio Miranda, o Matheus, que é Figueiredo também, de Brumadinho. Então, todas as pessoas aqui presentes, assim que ouvirmos a exposição dos convidados, serão franqueados, será franqueada aqui a palavra. Eu queria agradecer à ONG, abraço à Serra da Moeda, o Cleverson, que está meio sidentado. Obrigado a você e toda a direção da ONG, pela presença. Eu vou ser muito breve aqui, até para que a gente possa ouvir os convidados, mas eu e o deputado Rogério Correia estamos atendendo aqui uma solicitação de associações, de ambientalistas, de moradores preocupados com a questão dos recursos hídricos na região. E é um momento também, e comentava ali fora, de nós discutirmos a questão do se inclinar a moeda como um todo. A partir das mobilizações da ONG Abrace a Serra da Moeda, desde 2011, nós temos batalhado aqui pela aprovação de uma legislação que possa regular, que possa dar uma dimensão mais adequada à exploração dos recursos naturais, econômicos, turísticos, de toda a região. Nós entendemos, e eu sou autor desse projeto de lei, quase votamos ele ao final de 2014, e, infelizmente, não houve um consenso, um acordo aqui na Assembleia para proceder a essa votação, mas nós entendemos que o adequado é que a gente possa ter uma legislação que possa compatibilizar os usos, mas protegendo, principalmente, deputado-geral Pimenta, aquilo que atende mais à dignidade da vida humana. Nós sabemos a importância do desenvolvimento econômico, nós sabemos da vocação, nem é o caso específico de hoje dessa situação, mas nós sabemos a vocação. Acaba que é também, mas nós sabemos que tem outras explorações na região, principalmente na questão da mineração, e sabemos do impacto que isso tem em toda a região, em todo o sinclinal. Então, nós queremos aqui fazer uma discussão tratando também da questão específica, a Assembleia, inclusive, já realizou outros encontros com esse mesmo objetivo, no sentido também de ouvir, de ver todas as posições, mas, principalmente, de buscar soluções. Então, nesse sentido, e atendendo aqui um pedido, geralmente a gente inicia a audiência pela exposição da entidade proponente. Então, eu vou começar essa audiência ouvindo o senhor Ronald Fleischer, que é geólogo da ONG Abrace a Serra da Moeda. Já até percebi que a Beatriz chegou aqui. A Beatriz acompanha desde 2011. Beatriz, antes vocês na luta, mas o projeto aqui na Assembleia. Então, eu vou convidar também a Beatriz, advogada da Prefeitura de Brumadinho, representando a Prefeitura aqui para a mesa. Então, eu vou passar aqui para o Ronald fazer sua exposição inicial. Bom dia a todos. Então, eu vou falar sobre o impacto do bombeamento que serve a Coca-Cola nas nascentes de Campinho e Suzano. Eu organizei a fala em oito itens, mais ou menos. Primeiro, falar sobre o sinclinal da moeda e o aquífero Cauê no sinclinal. Depois, o histórico da implantação da Coca-Cola, o histórico da controvérsia, o que dizem relatórios e pareceres, o relatório preliminar da Schlumberger, relatório da Angel, o parecer do IPT. Depois, eu vou falar sobre a interferência dos poços nas nascentes, como age a Coca-Cola na mídia, diante dessa interferência dos poços, falar sobre o princípio da precaução e o que ele sugere fazer ou impõe a fazer. E depois, as alternativas disponíveis para a Coca-Cola. Aqui tem uma ideia do que é o sinclinal da moeda. À esquerda... Eu devia ter um apontador, mas não tem disponível. Então, à esquerda, a Serra da Moeda é um autotopográfico sustentado por Itabirito, que aparecem do outro lado na Serra de Itabirito. Esse é o desenho que faz, mais ou menos, porque pode ser mais profundo. Fora da superfície, em profundidade, não se sabe exatamente como é, como fecha o sinclinal. Mas a estrutura deve ser mais ou menos essa. E o Itabirito Cauê é que é o aquífero. Então, aqui tem uma linha pontilhada, mais ou menos horizontal ali, que é o lençol freático, que é mais alto nos Itabiritos, porque é aí que tem a maior recarga. e as zonas de recarga, então, são essas zonas onde o Itabirito está florando. Não é em todo o sinclinal. E Campinho e Suzana estão à esquerda, embaixo da serra, e ali, então, estão apontadas as nascentes. está apontado em vermelho ali também um cone, que seria o cone depressão, formado pelo bombeamento dos poços, que, então, evidentemente, rebaixam o lençol freático. o problema é saber até qual é a extensão desse cone depressão. Ele, se a extensão dele for suficiente, ele vai atingir, não necessariamente a nascente em si, mas no meio dos Itabiritos, abaixo da linha, da cumiada, onde é mais elevado, deprimindo ali, a nascente perde a pressão na nascente e, com isso, o volume da nascente decresce de maneira bastante importante, podendo vir até secar o que já aconteceu com a nascente de Campinho, que fica do outro lado da serra, dos poços que servem à Coca-Cola. Então, as formas de acesso ao aquífero são as nascentes que a gente viu, as extravasoras naturais, que ficam na escarpa oeste da Serra da Moeda, os poços profundos no Distrito Industrial de Itabirito e também no projeto da SESUL, que também planejam poços para acessar a água. E as lavras a céu aberto, que estão representadas aqui à esquerda, por uma seta longa, vertical, a cava da mina da Serrinha, por exemplo, ela então tira aqueles Itabiritos dali e com isso deprime o lençol freático também. O impacto nos aquíferos nas nascentes, eles regulam o lençol freático, mas dependem da recarga e essa recarga não é, isso é importante saber, a recarga não é a recarga da chuva de ontem, ela não alimenta a nascente hoje. A água nessa sua viagem ela infiltra e até chegar nascente demora anos ou décadas. Então, não é com a chuva de ontem que hoje a nascente aumenta. A nascente hoje está extravasando a água infiltrada há décadas atrás. Os pós-profundos, como vimos, provocam um cônio de depressão e a lavra a céu aberto cria um cônio de depressão muito mais amplos. Aqui uma ideia do cônio de depressão à esquerda, o poço e o cônio de depressão. Ele pode ser que nem o verde mais restrito ou mais amplo, dependendo da geologia da área. Ele não é sempre circular, visto de cima, ele pode ser oval, dependendo também da anisotropia, das diferenças da rocha nas várias direções. O impacto nos poços do SAI, do serviço de águas de Itabirito. Seu cônio de depressão terá provavelmente forma elipsoidal, com eixo maior norte-sul, medindo centenas a milhares de metros, e eixo menor oeste-oeste, medindo nas centenas de metros, dezenas, centenas de metros. As distâncias dos poços às duas nascentes do Distrito de Suzana são 565 metros nas nascentes de Suzana e 1034 nascentes de Campinho. Um piezômetro instalado entre os poços e a nascente de Suzana detectou, após dois meses e meio de operação, o rebaixamento do lençol freático. O bombeamento começou mais de um ano antes do início do monitoramento, o que significa que o rebaixamento desde o início deve ter sido bem maior. O histórico da implantação da Coca-Cola. É importante conhecer o histórico para saber como evoluíram as licenças e tal. A Coca-Cola obteve no município de Itabirito espaço para sua fábrica no Distrito Industrial, mais benefícios fiscais, mais fornecimento de água através do serviço de águas de Itabirito. O serviço de águas de Itabirito se compromete a atender o consumo médio mensal de 173.253 metros cúbicos, que corresponde ao consumo mensal de 28.875 habitantes, ou seja, 8 vezes e meia a população do Distrito de Piedade do Paropeba. O consumo médio da fábrica poderá alcançar o máximo de 242.554 metros cúbicos por mês, ou seja, o consumo médio de 40.425 habitantes, que corresponde a 120% da população do município de Brumadinho. Então, esses são os volumes desenvolvidos no bombeamento para a Coca-Cola. As outorgas concedidas para três poços são 271.080 metros cúbicos por mês, portanto, 56,4% a mais que a capacidade média da fábrica. Isso é a outorga que foi concedida. A Coca-Cola, Fenza, Fenza é a companhia mexicana que produz, que é produtora da Coca-Cola, atua em vários países, mas a sede dela é no México. Não apresentou EIA-RIMA para seu licenciamento ambiental. Apenas RCA, PCA. E nele não abordou o impacto sobre o aquífero, argumentando que será abastecida pelo SAI de Itabirito. Então, no EIA-RIMA dela, ela não analisou o impacto do aquífero, porque isso seria problema do Distrito Industrial, do município de Itabirito, porque é ele que vai fornecer a água. Então, a Coca-Cola se eximiu de analisar o impacto ambiental no aquífero. As outorgas concedidas ao Serviço de Águas Itabirito se destinam a atender às necessidades da população do município. Por isso, não precisa apresentar EIA-RIMA, uma vez que a indústria não é sua. No EIA-RIMA para licenciamento do Distrito Industrial de Itabirito, não foi feita menção ao uso intensivo da água subterrânea, nem foi analisado o impacto sobre o aquífero, mesmo porque o Distrito Industrial previa a implantação no lugar que hoje é a Coca-Cola de uma indústria metalúrgica no setor de autopeças para a Fiat. que é pequena consumidora de água. Então, depois foi implantada a Coca-Cola no lugar dela, que é uma imensa consumidora de água. Neste EIA-RIMA, uma das três indústrias programadas era a Texid do Brasil, uma fabricante de autopeças com baixo consumo de água, mas no lote a ela destinado foi instalada a Coca-Cola que fez a uma voraz consumidora de água. Em resumo, ninguém analisou o impacto da explotação do aquífero em vazões tão grandes. Ninguém programou quantificar e monitorar o impacto. Então, agora vou dar o histórico da controvérsia. Isso aqui foi o histórico da implantação. Em novembro de 2011, o Ministério Público Estadual instaura inquérito civil público para apurar a regularidade do licenciamento da Coca-Cola FENSA. Em maio de 2015, 11 entidades denunciam ao Ministério Público que nem o Ea Rima do Distrito Industrial como o RCA e a PSA da Coca-Cola avaliaram o impacto do expressivo bombeamento pelo SAI de Itabirito. Em outubro de 2015, o Ministério Público celebra com o SAI de Itabirito e a Coca-Cola FENSA um termo de compromisso. O termo de compromisso obriga o SAI, entre outros, a fazer um estudo hidrogeológico para verificar se o bombeamento afeta as nascentes de Campinho e Suzana, a verificar a disponibilidade hídrica, a monitorar o cone de depressão mediante poços munidos de piesômetro e a medir a vazão nas nascentes. Para a Coca-Cola FENSA, a cumprir as condicionantes impostas pelo SUPRAN e a não fazer intervenções dentro e na área de amortecimento do Monumento Natural Estadual da Serra da Moeda. Para o monitoramento, o SAI implantou quatro poços com piesômetro, PZ3, PZ4, PZ6 e PZ7. Mas somente o PZ3 está adequadamente posicionado para monitorar o impacto sobre as nascentes. Os outros estão na água abaixo e no mesmo nível que o bombeamento. O PZ3 é o único que está entre os postos de bombeamento e as nascentes. O PZ3 mostrou entre novembro de 2016 e janeiro de 2017 que havia um rebaixamento do lençol freático. Mas, infelizmente, ocorreu um incidente nele que introduziu inconsistências na medição. aqui, então, está a distribuição dos poços piesômetros e nascentes. Em azul, não, em amarelo, as nascentes de Campinho e Suzana. Em rosa, roxo, os poços P1 e P2, que são os que estão sendo utilizados para bombeamento. E, aí, os piesômetros. O PZ6, que está ao norte, na mesma linha dos postos de bombeamento. O PZ4 e o PZ7, que estão vertente abaixo, então, não monitoram o o cone depressão do lado que nos interessa, que é Suzana e Campinho. E só o PZ3 é que está situado corretamente para monitorar esse, essa depressão do lençol freático. em janeiro de 2017, a Coca-Cola FESA apresentou um relatório preliminar elaborado pela Schlumberger Water Services. Em maio de 2017, a ONG Abrace a Serra da Moeda divulgou uma análise crítica ao relatório preliminar. Algumas de suas críticas serão mostradas adiante. esse relatório, essa análise crítica está à disposição para quem quiser. É só nos dar o e-mail que nós mandaremos ela. Em maio de 2017, o MPE, o Ministério Público, solicita ao Instituto Pristino, o Pristino, que dê um parecer sobre os documentos técnicos emitidos por empresas de consultoria relativos a passíveis impactos sobre os recursos hídricos subterrâneos contratados pela Coca-Cola FENSE e pelo SAI de Itabirito. Isso quer dizer analisar os relatórios da Schumberger e um relatório da ANGEL contratado pelo SAI de Itabirito, pelo Serviço de Águas de Itabirito. Em agosto de 2017, o Instituto Pristino subempreitou ao IPT de São Paulo esse parecer, que foi entregue e complementado em outubro deste ano. O que dizem os relatórios e pareceres? O relatório da Schumberger para a Coca-Cola FENSE argumenta que a diminuição de vazão nas nascentes de Campinho e Suzana é devida à baixa pluviometria nos últimos anos, que não existe evidência de que poços de bombeamento estejam interferindo nas nascentes. E existe grande disponibilidade hídrica subterrânea para abastecer a fábrica. Aqui está o gráfico que foi utilizado, que é do pluviômetro de Lagoa Grande, no Alphaville, que foi instalado em 1941. Então, realmente, é a fonte de dado mais abrangente para ser analisada. E a gente vê uma linha horizontal lá, que é a média dos 41 anos, desde 41, desculpe, então, são 41, 51, 58 anos, aí é 57 anos, em que nos quatro últimos anos, realmente, a pluviometria ficou abaixo da média e isso teria ocasionado o rebaixamento do lençol freático e comprometido a vazão das nascentes. Só que esse rebaixamento, já ocorreu, essa média inferior, essa pluviometria inferior à média, já ocorreu em pelo menos dois períodos anteriores, como está assinalado nos círculos à esquerda. E nesses, não há notícia de que as nascentes secaram. Então, além disso, eu disse anteriormente que tem, bom, então aqui, nos mais de 70 anos de registro ocorreram vários períodos plurianuais com pluviosidade média baixa, semelhante ou maiores que a presente, não havendo notícia de que a nascente campinho tem secado. Reflexo da pluviometria não é imediata em nascentes de aquíferos tipo Cauê. A ocorrência de períodos plurianuais de baixa pluviosidade, e isso é um ponto importante, deveria ter sido considerada não é a rima para modular o bombeamento. Só que a Coca-Cola Fensa não fez é a rima e do Distrito Industrial de Itabirito não fez menção a bombeamento algum. Então, isso teria sido percebido que se a pluviometria for baixa, então tem que reduzir o bombeamento dos poços para não afetar as nascentes. Mas esse estudo não foi feito. aqui no relatório da Schumberger tem esse perfil que mostra a interferência do bombeamento com as nascentes. No próprio perfil esquemático, a Schumberger reconhece a possibilidade de interferência, porque aqui tem nessa unidade laranja tem à direita os poços, à esquerda as nascentes e tem uma linha pontilhada que seria o lençol freático e que você abaixando, consumindo, bombeando aqui nos poços vai interferir nas nascentes ali diretamente. Então, o próprio perfil da Schumberger mostra essa possibilidade de interferência. E essa interferência foi detectada nos dois vezes e meio iniciais de monitoramento com PZ3, quando ocorreu um incidente que tornou a medição dos níveis inconsistentes. Uma curiosidade aqui é que essas apófises, esses dentes que a unidade laranja emite para a direita, apófises do Itabirito constituem uma aberração geológica. Isso aí não existe em geologia. Então, usaram meios pouco cartesianos para mostrar para justificar a argumentação de que não há interferência. Quanto à reserva renovável que foi dita... O último ponto aqui. Existe grande disponibilidade hídrica subterrânea para abastecer a fábrica? A reserva renovável é o produto da área de recarga pela plurviometria, pela taxa de infiltração na área de recarga. É uma fórmula matemática. Mas a área de recarga foi superdimensionada em pelo menos 40%. A taxa de infiltração exagerada em talvez 100%. Existe probabilidade não negligenciável de ocorrer intrusivas básicas no trecho, encontradas inclusive no poço P8 do site de tabirito, criando compartimentações no aquífero, o que diminui a área da fórmula. Para ficar feito de comparação, o relatório da Schumberger mostra uma reserva renovável de 1.305 metros cúbicos por hora, enquanto o da Angel, contratado pelo site de tabirito, mostra 612 metros cúbicos por hora. A mesma desproporção se vê na reserva geológica. Pode-se afirmar, então, que as reservas renováveis estão superdimensionadas, superestimadas. ao invés de 1.305 metros cúbicos por hora, elas podem ser de apenas 370 metros cúbicos por hora. O que diz o relatório da Angel para o site de tabirito? Na página 2, diz que o modelo hidrogeológico em regime transitório apontou que o bombeamento de água subterrânea poderá interferir em algumas nascentes, como a nascente Suzana e a Campinho, situadas a meio quilômetro e um quilômetro respectivamente da captação dos poços. Na página 10, ele observa-se que, com base em uma análise teórica e preliminar, a possibilidade de interferência principalmente nas nascentes Campinho e Suzana, sendo que a nascente de Campinho sofreria interferência significativa em menor tempo de bombeamento, enquanto que a nascente da comunidade Suzana poderia sofrer uma redução apreciável de seu caudal, da hora de quase um quarto de seu montante original. A nascente de Campinho poderia sofrer 100% da redução de sua vazão em todas as alternativas. Em números teóricos, de acordo com o modelo Loro apresentado, a nascente Suzana poderia sofrer a redução de 80% na alternativa 1, de 66% na alternativa 2 e 3. Parecia do IPT. O IPT leu os dois, analisou os dois, mas não analisou a nossa análise crítica, porque isso não estava no escopo deles. Mesmo com uma abordagem adequada do ponto... São palavras do IPT. Mesmo com uma abordagem adequada do ponto de vista teórico, acrescido de levantamentos de campo, o estudo desenvolvido não responde à questão colocada da possibilidade de interferência dos postos da FENSA sobre os recursos hídricos dos aquíferos da região. Ainda quanto a essa questão, o modelo conceitual apresentado assume não possuir dados suficientes que permitam uma avaliação conclusiva da não interferência do bombeamento dos postos da FENSA sobre as nascentes no entorno da instalação da fábrica. A superfície potenciométrica do aquífero Cauê, apresentada na figura tal, está incompleta e não apresenta maiores informações sobre os dados topográficos e de carga hidráulica que permitiram sua elaboração, não sendo possível dessa maneira fazer uma interpretação das condições de fluxo das águas subterrâneas na área. Trocando em viúdos, o relatório da Schumberger é preliminar, não é conclusivo e levanta mais dúvidas do que resolve. Qual é a interferência dos postos nas nascentes? Nem o E, a rima do Distrito Industrial de Itabirito, nem o RCA, PCA da Coca-Cola abordaram esse assunto. O relatório da Schumberger aplica critérios inconsistentes e despreza evidências contrárias para afirmar que não existem evidências da interferência. O relatório da Angel conclui pela probabilidade de interferência significativa do bombeamento nas nascentes. O monitoramento com o PZ3 nos dois meses e meio iniciais mostrou evidências de interferência, rebaixamento de dois metros. Parecer do IPT não exclui essa possibilidade. Destaca-se que o nível de incerteza ainda é considerável, apesar da operação dos postos ter iniciado há mais de dois anos. É bom notar que, para o seu parecer, o IPT não teve conhecimento da análise crítica feita pela ONG Abrace a Serra da Moeda. Apesar disso, a Coca-Cola fez a lardeia para todo lado. Na mídia, a reserva renovável da Serra da Moeda é mais do que suficiente para atender a todo o bombeamento feito por empresas e moradores. Somente 21% da reserva renovável é bombeada. Isso, como vimos, é um erro grosseiro. Foi o período de seca que levantou a falta de água de Campinho e Suzana. É isso que eles alardeiam. Isso está na coletiva de imprensa do Estado de Minas e o TEMP. Eles insistem ainda que evidências técnicas indicam que os poços não estão interferindo nas nascentes. Essa afirmativa se baseia nos resultados do estudo hidrogeológico elaborado pela Schumberger e o Atacenus. O TEMP. E até no Ministério Público Estadual. Na página 1903 do Inquérito Civil Público, a explotação dos postos subterrâneos pelo site de tabelito e o fornecimento ao empreendimento da Coca-Cola não possuem qualquer relação de causa-efeito com as eventuais interferências, redução, invasão nas nascentes utilizadas pelas comunidades. E até na mídia internacional. Aqui tem um recorte, um jornal, que mostra, aqui tem uma seta embaixo do recorte, fala da Fenza, onde a Coca-Cola seca poços em chiapas, forçando moradores a comprar água. Não é só aqui. Diante da incerteza, deve-se praticar a precaução. O princípio da precaução dispõe, no artigo 15 da Declaração do Rio, com o fim de proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deverá ser amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. Quando houver ameaça de danos graves ou irreversíveis, a ausência de incerteza científica absoluta não será utilizada como razão para o adiamento de medidas economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental. e dispõe a lei dos crimes ambientais. Incorre nas mesmas penas previstas no parágrafo anterior, quem deixar de adotar, quando assim o exigir autoridade competente, medidas de precaução em caso de risco de dano ambiental grave e irreversível. Por que nós estamos invocando o princípio da precaução? Porque nós queremos a sensação imediata do bombeamento nos poços P1 e P2 até que fique comprovado que não interferem na vazão das nascentes de Campinho e Suzana. Porque não é verdade que eles não interferem. E se podem interferir, temos que nos precaver. a adoção pela Coca-Cola Fenza das várias alternativas imediatamente disponíveis e a criação do monumento estadual Mãe d'Água para a proteção das nascentes na vertente oeste da Serra da Moeda. Quais são as alternativas para a Coca-Cola? Ativar sua portaria de lavra na fonte de água... Existem quatro. Ativar sua portaria de lavra na fonte de água quente cuja água só difere da água dos poços por ser mais bicarbonatada ou que exigirá um custo suplementar de tratamento. Ou ativar a outorga 3.012 para o saio de Itabirito de 110 litros por segundo que aproveita a água proveniente do rebaixamento da mina Várzea do Lopes da Gerdau. Ou adquirir a fonte Indaiá ainda mais próxima que a água quente também com lavra suspensa está inativa e deslocar seus poços para leste nos limites do distrito industrial onde o cone de depressão não afete as nascentes. O que é essa fonte de água quente? O concessionário é a Estância Hidromineral de Itabirito aliás Coca-Cola Fensa Indústria Limitada Mais Pau Indústria Brasileira de Bebidas A portaria de Lavra está no processo DNPM 830 750 e 89 com relatório final de pesquisa de 96 portaria de Lavra 279 publicado no Diário Oficial da União de setembro de 97 a Coca-Cola Fensa apresentou relatório anual de Lavra em 98 99 2000 2001 e 2005 isso quer dizer ela já comercializou essa água ela já já utilizou essa água o pedido de suspensão de Lavra foi tem dois um de 2010 e outro de 2014 e a Lavra está suspensa até 2019 aqui está a imagem com a fonte a fonte de água quente está à direita embaixo tem uma canalização para elevá-la para a fábrica de engarrafamento e a unidade de tratamento da água está à esquerda e tem uma canalização já pronta que vai entre essa unidade e a fábrica da Coca-Cola ou até bem perto como mostram aqui esses tubos esses marcos que são marcos onde está a tubulação e aí tem uma tampa mostrando sai Itabirito é entre a fábrica está o fundo ali e vai para na direção da FENSA muito obrigado agradecer a exposição do Ronald queria registrar a presença do deputado Fabiano Tolentino além do deputado Geraldo Pimenta foram convidados as prefeituras de Brumadinho que se faz representar pela Beatriz e a prefeitura de Itabirito foi informado que o senhor Wagner José Silva Melilo diretor presidente da SAI está representando o prefeito então queria convidá-lo Wagner representando a prefeitura de Itabirito já está aqui a mesa assim como morador da região e atual vereador de Belo Horizonte Gilson Reis são vários vereadores também aqui presentes de Brumadinho Flávio Miranda Ivan Vanilson queria como disse no início todos terão oportunidade assim que a gente partir para a segunda fase da audiência também de se pronunciarem eu queria nesse momento ouvir o representante Varley Pereira do Nascimento que é da Associação dos Moradores da Comunidade Suzana e região Brumadinho eu só pediria para os próximos expositores nós fomos um pouco assim até pela dimensão da exposição técnica que foi feita a pedido da entidade proponente da audiência só pediria que a gente pudesse ser mais sucinto nas próximas observações em função do tempo para que a gente possa franquear também aos presentes vamos com a palavra o Varley bom dia a todos meu nome é o Varley Nascimento estou aqui representando a Associação dos Moradores da Comunidade de Suzana na pessoa do deputado André Quintão cumprimento toda a mesa e agradeço também a presença dos nossos associados e moradores que chegaram agora o ônibus atrasou um pouco por causa de uma blitz lá na Raja Gabalha mas a gente fica muito feliz pelo esforço de várias pessoas que largaram o serviço hoje estão aqui para nos ajudar bom eu representando uma associação de moradores eu tenho que deixar claro o problema que os moradores estão sentindo nós sempre fomos privilegiados na região de Suzana que é uma região de poder turístico muito grande principalmente por causa da nossa oferta de água então Suzana Campinho Condomínio Retiro de Chalé Águas Claras a nossa região lá ela sempre foi ela sempre foi elogiada e procurada por essa facilidade hídrica a gente sempre teve isso como o nosso carro-chefe bom conforme o Ronald explanou para nós tecnicamente a gente não tem o conhecimento técnico que ele tem por isso a gente procurou o Abraça Serra também para nos ajudar na verdade a gente está sofrendo lá em Suzana e Campinho primeiramente agora de um problema que vai andar de Suzana para a nossa esquerda até piedade para o Peba então nós temos aqui representante de Piedade Canarim representante de Carneiros representante de Chalé então assim nós temos o vereador de Moeda Velha aqui de Moeda Nova que é nosso Suzana está na divisa de Moeda e temos um povoado pequeno lá pertinho de Suzana que é Moeda Velha que deu origem ao município de Moeda então a gente está Moeda Velha vive o mesmo drama nosso então começou dali e vai andar para a esquerda até piedade para o Peba então a coisa é muito grave e o que eu tenho a dizer aqui pelo que a gente já observou em dois anos para cá é muito simples gente eu acho que provar provar que o bombeamento dos dois pós que abastece a Coca-Cola não influenciou na diminuição de oferta de água na nossa região ficou muito claro no estudo geológico nosso e também não ficou negado nos próprios estudos que a Coca-Cola pagou e que o Ministério Público Estadual pediu para revisar nem o estudo da empresa que a Coca-Cola contratou e nem na revisão pedida pelo Ministério Público houve a palavra não é sempre pode pode ser que não esteja afetando pode ser que a falta de chuva de cinco anos para cá diminuiu a água na região de Suzana só que nós não podemos ficar ouvindo o pode não existe a palavra não então a nossa luta aqui é que até que se prove quem tem que provar é a Coca-Cola é o sai de tabirito não é nós não nós estamos sem água para beber e sem água para beber a gente quer uma alternativa rápida qual que é a alternativa rápida? até que se prove que a diminuição de água não provém desse bombeamento dos dois poços que os postos sejam paralisados ah vai mandar três mil funcionários embora a Coca investiu milhões de dólares na instalação que se dane nós temos aqui a Acas que está representada pelo nosso presidente aqui tem mais de 700 famílias abastecidas por essa água a Assomac que representa o Campim são 218 famílias os associados da Amor que são mais 120 quer dizer nós temos aqui só na região das duas nascentes que praticamente secaram mil famílias gente o que são mil famílias? mil famílias que hoje em dezembro de 2017 estão sendo abastecidas por caminhão pipa coisa que eu com 50 anos nunca ouvi falar que meu sogro com 75 nunca ouviu falar e será que coca-cola é um papai noel se coca-cola assumiu o abastecimento de caminhão pipa há um ano e meio não é um mês não nobre deputado André Quintão não é um mês que está sendo fornecido caminhão pipa para nós não é um ano e meio se a coca-cola não assumisse meia culpa ou ela não é boazinha não nenhuma multinacional é boazinha multinacional quer dinheiro ela não bancaria um ano e meio de caminhão pipa e vai bancar até janeiro não então assim tudo o que foi falado aqui o que a gente tem de prova e temos aqui mais de 50 moradores e outras pessoas que vão tomar a palavra aqui é que quando abre a torneira não é a mesma água de dois anos atrás então se o Said Tabirito não fez estudo para provar que do nosso lado da serra bombeando aquele monte de água ia diminuir a nossa vazão a nossa necessidade que se dane o Said Tabirito Tabirito foi então alguém deu uma autorização para o Said Tabirito errônea se a coca-cola diz que não tem culpa porque ela só paga a água que ela compra do Said Tabirito poxa então tem alguma coisa errada porque se eu sou beneficiário de uma água que está dificultando mais de mil famílias do lado de lá a coca já visitou nossas nascentes o Said Tabirito já foi lá é tudo mais do que provado o estudo pluviométrico diminuição de chuva de quatro anos para cá isso é uma balela que existe gente nós já tivemos na década de 60 diminuição muito maior de chuva na nossa região e nunca faltou água isso é uma balela mesmo agora até já falamos com os altos diretores da coca-cola tivemos reuniões lá na coca gente ninguém quer o fechamento da coca não ninguém é idiota não a coca-cola gera impostos gera empregos ninguém quer isso não agora se se o peso para que a coca-cola continue trabalhando continue sendo a falta de água hoje em duas nascentes para mil famílias e daqui um ano e meio até piedade para o peba com mais de 5 mil famílias infelizmente a coca vai levantar voo e vai embora como já aconteceu na Índia a coca-cola já fechou três fábricas no mundo inteiro pelo mesmo motivo então assim a nossa associação dos moradores da comunidade Suzana não somos idiotas ninguém quer que a coca feche amanhã e mande 3 mil embora mas se o peso da coca-cola continuar for continuar faltando água para hoje mil famílias e daqui um ano e meio até piedade para o peba para 5 mil famílias infelizmente se é o SAI de Itaberito que não fez o estudo certo se é o governo do estado através da IGAM e do SUPRAN que não foi que foi negligente e não fez o estudo correto que se apure os culpados e nós temos plena confiança por isso estamos aqui ninguém está aqui perdendo tempo nós confiamos na Assembleia Legislativa de Minas Gerais confiamos no governo do estado agradecemos ao nobre deputado André Quintão e sua equipe toda que está nos recebendo aqui porque a gente confia que os nossos deputados vão nos ajudar nessa causa então a Amorcos Associação dos Moradores da Comunidade de Suzana se coloca nessa posição eu agradeço a todos e vamos firmes queria agradecer ao Arley Pereira do Nascimento pela exposição e convidar o senhor Jorge Seles de Farias presidente da Associação de Capitação de Águas da Serra a Casa Brumadinho Bom dia a todos eu represento Suzana Associação de Capitação de Águas da Serra assumimos associação em 2016 com uma crise bem forte de água falta de água vimos que as nascentes nossas quem nasceu lá na região foi criado o que vê hoje não é a mesma coisa que viram no passado desde quando essas firmas começaram a trabalhar e bombear essa água as nossas nascentes começaram a diminuir bastante verde então como os demais já falaram o senhor Jorge já falou nós gostaríamos que fosse tomada uma providência a respeito disso que nos devolvêssemos as nossas nascentes que estão secando e que fosse providenciado o mais rápido possível para que nossas famílias voltassem a ter uma água digna como era que hoje como os caminhões estão abastecendo mas até quando nós precisamos resgatar de volta as nossas nascentes preservar a natureza o que nós temos que hoje os ricos que corriam as águas hoje as criações os animais não tem aonde beber porque secou não tem água para a natureza então eu gostaria de pedir você simples rápido que fosse tomada uma providência enérgica e mais rápido possível para nos devolver o que era nosso de direito eu encerro aqui muito obrigado ao Jorge Seles vou passar a palavra ao senhor Gilson Reis que é da região família da região e também vereador companheiro aqui de Belo Horizonte Draquintão Geraldo Pimenta companheiros da mesa todos aqui representando comunidade primeiro dizer da importância dessa audiência pública André nós temos há algum tempo já solicitado essa audiência pública porque é uma área que nós temos feito uma luta muito forte há algum tempo já porque a nossa principal luta naquela região era contra mineração você já tem inclusive no Abraço da Serra você o Rogério algumas pessoas aqui tiveram presentes já são oito anos da atividade do Abraço da Serra lá na região e nossa preocupação era que justamente com a entrada da Ferros a exploração de minério acabaria com a água daquela região e nós não percebemos que próximo da lei estava iniciando uma planta de uma fábrica que consome milhões de litros de água e que ela poderia ser muito mais prejudicial à comunidade no curto prazo do que a própria mineração e o que nós vimos então que a partir de 2011 2012 com a implementação o início da implementação da planta da fábrica e a operação da empresa inicia então o processo de sugar volumes muito fortes de água naquela região e começa então a secar as nascentes eu estive André e Geraldo Pimenta na Copasa uma reunião de umas três horas conversando com o pessoal da Copasa relativa a hortorga a questão do SAI de Itabirito o problema que a Copasa sabe inclusive que aquela região uma região da vertente para a região do Paropeba do Vale do Paropeba uma região com pouca água havia inclusive já uma previsão da própria Copasa no sentido de que a implementação daquela empresa naquele local poderia trazer severos danos não só a bacia do Paropeba mas principalmente também de forma mais imediata a própria comunidade então eu penso que o que nós vamos fazer nessa audiência pública e vocês sabem mais do que eu é que preciso convocar os órgãos de controle dos Estados Minas Gerais convocar o IGAM convocar a Copasa convocar o SAI lá de de Tabirito porque existem informações truncadas e desinformações que não cruzam nesse processo não cruzam e nós sabemos que a Coca-Cola ela não vende Coca-Cola ela vende água a Coca-Cola hoje é multinacional de água e como o nosso país ele tem uma quantidade bastante grande de água de qualidade a Coca-Cola vem assumindo diria quase que o monopólio da água no Estado e no país vocês observaram vocês observam vocês pegam as garravinhas de água a grande maioria é Coca-Cola a Coca-Cola virou essa multinacional da água e vem utilizando essa água para aumentar a sua capacidade de exploração agora não só do produto produzido mas também reduzir a qualidade a quantidade de água disponível para as comunidades não só aqui na região mas em várias regiões do país e do mundo por isso não me preocupa André e vou concluindo a minha fala dizer ela gera 3 mil empregos é uma empresa importante mas se ela não fez a obrigação dela anterior na fase de implementação da indústria da fábrica se ela não fez os estudos se o estudo não foi compatível com a implementação da obra e da exploração da região infelizmente nós temos que dizer ali não era o lugar de se plantar uma fábrica que vai prejudicar não só uma comunidade de forma imediata mas conforme vocês estão estudando aqui André e Geraldo a situação da vertente do Vale do Paropeba do que se respeita a captação de água da Copasa até recentemente já estava chegando a 13% ali não é lugar para tirar água não é não só problema de Suzana de Campinho da região das comunidades ali não é lugar para tirar água essa que é a questão central e se for apurar de forma profunda o que aconteceu ali eu desconfio que houve processos ali não muito republicanos para não dizer outras coisas aqui se botar o dedo e a lente no que aconteceu ali nós vamos observar que ocorreram coisas que não podem ser dita aqui hoje nessa audiência pública então eu espero que a Assembleia Legislativa possa fazer todas as investigações possíveis e necessárias que esse poço que vem prejudicando nas comunidades seja imediatamente suspenso a retirada de água desses poços porque não precisa de ciência aqui eu sou biólogo mas vieram pessoas falar favor e contra não precisa de ciência aqui a visão empírica já define o que é com a implementação em 2015 acabou a água ponto não tem muita tese podemos até começar a discutir teses mas a água acabou a partir de 2015 ponto essa que é a questão central o empirismo já é suficiente para a gente determinar o que aconteceu ali está certo? então eu espero viu André e Geralt que a gente possa fazer essa ação e pesquisar chama Copasa Copasa sabe de muita coisa para a gente poder botar o dedo da ferida muito obrigado muito obrigado companheiro Gilson Reis nós ouvimos inicialmente vocês perceberam aqui a dinâmica representantes das comunidades afetadas e agora ouviremos os representantes aqui à mesa governamentais de instituições então vou passar a palavra para Beatriz que representa aqui a prefeitura de Brumadinho obrigado pela presença Beatriz bom dia a todos a todas também quero agradecer a presença das comunidades todos que estão aí fizeram esse esforço de comparecer num dia útil horário comercial numa audiência pública tão importante também quero cumprimentar a todos da mesa agradecer também principalmente a presença do Ministério Público eu tenho alguma experiência com audiências públicas aqui na Assembleia e é a primeira vez que eu vejo a representação do Ministério Público numa audiência política aqui na Assembleia Legislativa e além de dois promotores que atuam nesse caso além disso também quero cumprimentar a todos que estão assistindo ao vivo a transmissão dessa audiência e eu quem me conhece sabe que eu sou uma ativista do movimento do Abraça a Serra da Moeda atualmente estou na assessoria jurídica da Secretaria de Meio Ambiente Brumadinho que nesse ano o município de Brumadinho vem tomando mais consciência com relação a esse problema que a gente vem vivenciando ali na Serra da Moeda e o que eu venho colocar aqui para vocês é mais reforçar o que já foi dito antes principalmente pelo Ronald representante da ONG Abraça a Serra só fazendo uma retificação da fala do vereador Gilson Reis a ONG Abraça a Serra atua há mais de 10 anos não são apenas 8 esses dois anos fazem muita diferença no nosso trabalho porque é muito suor que ocorreu nesses dois anos que foram esquecidos então são 10 anos que a ONG Abraça a Serra conhece ali o cenário ambiental daquela região inicialmente fazendo um enfrentamento com as mineradoras em razão do rebaixamento do lençol freático que as mineradoras causam haja vista a coincidência geológica entre as reservas de minério e as reservas de água um problema grave também do estado de Minas Gerais que precisa ser debatido por essa casa além disso nos últimos anos a partir de 2014 nós nos deparamos com esse problema da fábrica da Coca-Cola em Itabirito o que ocorre a Serra da Moeda ela é um divisor de águas das bacias do Velhas e Paropeba mas ela também é um divisor de municípios então ela também faz uma divisa entre os municípios de Itabirito na vertente leste e o município de Brumadinho na vertente oeste na Serra da Moeda no seu subsolo vamos dizer assim existe um aquífero muito rico que é o aquífero Cauê e que serve de recarga para essas nascentes que brotam na Serra da Moeda essencialmente as que vertem para a vertente oeste da Serra que é a bacia do rio Paraopeba que hoje está fazendo está sendo decisiva no abastecimento da região metropolitana de Belo Horizonte então nessa região desde 2008 a ONG Abraça a Serra faz esse trabalho de reivindicar a criação de uma unidade de proteção integral nesse trecho da Serra da Moeda uma vez que ele é de fundamental importância para os recursos hídricos não só do município de Brumadinho mas da região metropolitana de Belo Horizonte então a gente conseguiu através desse árduo trabalho a criação do Monumento Natural Municipal da Mãe d'Água que é o decreto 59 de 2013 que está em pleno vigor e ele protege de forma integral essa vertente oeste que está no município de Brumadinho reivindica-se desde 2011 conforme o deputado André Quintão lembrou a criação do Monumento Natural Estadual da Mãe d'Água nesse trecho por quê? porque precisamos urgentemente de proteger a vertente leste também não tem como a gente proteger só metade da montanha a gente precisa proteger ela inteira por que isso é importante? porque a fábrica da Coca-Cola utilizou do artifício de se instalar no município de Itabirito num distrito industrial criado sob o meu ponto de vista única e exclusivamente para a fábrica da Coca-Cola para poder fazer a extração da sua água que compõe a matéria-prima principal do seu empreendimento enfim a fábrica da Coca-Cola então perfurou os poços utilizando-se da interposta pessoa sai de Itabirito o serviço de água e esgoto de Itabirito perfurou os seus poços na Serra da Moeda na vertente que pertence ao município de Itabirito e passou a sugar a água desse aquífero o que comprometeu imediatamente a vazão das nascentes que estavam do outro lado a menos de 500 metros se a gente fosse contar em linha reta essas nascentes então elas servem de abastecimento conforme o representante da associação comunitária que bem colocou de aproximadamente mil famílias agora porque a tendência é secar mais então quer dizer o cenário que se coloca hoje são mil famílias que estão dependendo de água vindas de caminhão pipa enviados pela própria Coca-Cola então o que é mais grave o que é mais grave para mim que sou além de uma militante sou uma advogada da área ambiental e que me faz pensar além disso também sou professora de direito ambiental também faço meu mestrado nessa área então realmente eu fico horrorizada quando eu vejo que no empreendimento da Coca-Cola não foi feito um estudo de impacto ambiental gente isso é básico isso é básico ah não mas o Eia Rima que a gente usa é o do Distrito Industrial de Itabirito ah então vamos lá no Eia Rima do Distrito Industrial de Itabirito que haveria um empreendimento que produz refrigerante em escala multinacional e que vai utilizar no seu processo produtivo a água da Serra da Moeda que serve de abastecimento humano que até outro dia era a prioridade da Política Nacional de Recursos Hídricos só se mudaram a Lei 9.433 porque na verdade esse tanto de pacote de reformas que a gente vem vendo mas o fato é que até onde eu sei está em pleno vigor a Constituição da República Federativa do Brasil o artigo 225 que fala que empreendimentos de significativo impacto ambiental tem que ser precedidos de estudo de impacto ambiental também está em vigor a nossa Política Nacional de Recursos Hídricos que diz que a prioridade do abastecimento de água ou a prioridade no uso dos recursos hídricos será o abastecimento humano então diante disso tudo que está posto dessas flagrantes irregularidades eu não entendo a omissão dos órgãos que são competentes para licenciar ah, mas você está representando um órgão público a Prefeitura de Brumadinho sim, mas os nossos poderes nesse caso são muito limitados a gente tem um problema de competência o empreendimento está em outro município como que a gente faz promove o embargo desse empreendimento um empreendimento que está em outro município como que a gente faz toma alguma medida administrativa contra esse empreendimento se ele está em outro município o órgão competente para licenciar esse empreendimento é o Estado de Minas Gerais não é o município nem o de Itabirito nem de Brumadinho então fica numa situação difícil realmente as prefeituras nesse caso porque quem licencia é o órgão estadual então a gente tem que cobrar é do órgão estadual e cadê o representante do órgão estadual aqui? foi o único que não veio? ou eu estou errada? então eu acho eu acho isso gravíssimo qual órgão estadual você escreveu? a Secretaria de Estado de Meio Ambiente bom, então temos uma representante do IGAM mas o IGAM perdeu a atribuição até onde eu sei o IGAM não faz o licenciamento das autógrafas quem faz é a Supran que está vinculada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente quem tinha que ter vindo aqui é alguém da Supran da Supran Central quem licencia tá? então eu isso isso eu quero colocar aqui porque isso é muito sério a gente está aqui na Casa Legislativa a gente vive um momento de crise sim crise política né? mas a gente precisa de reivindicar é dos políticos não tem outra forma de fazer democracia que não seja através da política eu não conheço né? então é aqui mesmo é a casa competente para a gente reivindicar além disso gente eu quero colocar a questão da alternativa locacional quando a gente falava ou fala ainda né? na verdade sobre os problemas da mineração ali na Serra da Moeda a gente tinha sempre se deparava com a seguinte situação mineração não tem alternativa locacional né? o minério está ali e há uma coincidência geológica entre as reservas dos itabiritos as reservas de minério e as reservas de água então não há conciliação ou você rebaixa o lençol para tirar o minério ou você não tira o minério né? essa é a questão quando a gente enfrenta o empreendimento de mineração agora quando a gente enfrenta o empreendimento da Coca-Cola né? e quando eu digo enfrentar não é no sentido de que ah quer paralisar as atividades não é isso a gente quer que o empreendimento seja feito mas conforme a legislação ambiental ou seja estabelecendo as medidas de mitigação de recuperação e de compensação dos impactos ok quando a gente enfrenta o empreendimento da Coca-Cola a gente vê conforme o Ronald bem colocou o geólogo da ONG Abraça Serra que existe alternativa locacional para o empreendimento então a empresa ela poderia perfeitamente ter uma política de boa vizinhança e pegar a sua água em outro local mas por que ela não faz isso ah porque ela poderia pegar lá no Ribeirão dos Silvios que tem um pouquinho de esgoto e tal vai ter que tratar um pouquinho eu não vou dar refrigerante com água tratada de esgoto para os meus clientes eu vou pegar uma água especial lá da Serra da Moeda que eu não preciso nem tratar além disso ela poderia pegar conforme o Ronald também colocou uma portaria que ela tem do DNPM que é o Departamento Nacional de Produção Mineral para águas quentes enfim essa água posso estar errada mas se eu não me engano o problema dela é que ela tem muito potássio então a empresa teria que fazer um processo para poder retirar esse potássio e poder usar a água e gastar um pouquinho mais mas tem uma solução tem alternativa locacional então quer dizer ela tem alternativa locacional para o empreendimento ela está violando o princípio da precaução flagrantemente que diz empreendimentos de significativo impacto ambiental em que a gente não ainda não conheça as consequências dele tem que esperar para estudar mais e depois licenciar então a gente está assim é a subsunção do fato a norma como se diria no juridiquês estamos perfeitamente a gente poder encaixar o princípio da precaução a esse caso concreto que vem acontecendo aqui na Serra da Moeda com o empreendimento da Coca-Cola bom eu já falei demais era isso que eu queria colocar para vocês eu agradeço e me coloco à disposição muito obrigada bom dia agradecer a Beatriz registrar toda a sua participação nestes anos em defesa da proteção ambiental da Serra da Moeda e Calçada dizer viu Beatriz espero que inclusive que essa audiência seja um impulso para que a gente nessa legislatura aprove o projeto porque de fato são eu já apresentei vários projetos e tem várias várias leis aprovadas na Assembleia mas essa é uma frustração esse projeto de lei desde 2011 fizemos inclusive um intenso processo técnico político de negociação de junção de projetos de delimitação de conjunção de interesses públicos buscando a preservação da vida mas infelizmente a correlação de forças aqui na Assembleia não permitiu a aprovação e eu espero que essa audiência nos contribua para a gente ter um arco mais ampliado ouvida a prefeitura de Brumadinho passo agora ao representante da prefeitura municipal de Itabirito senhor Wagner José Silva Melilo diretor presidente do serviço autônomo de saneamento básico bom dia bom dia bom dia a todos bom dia cumprimento aqui aos senhores deputados que promoveram aí esse encontro ao IGAM aqui representado aos moradores das regiões de Suzane Campinho ao Ministério Público que tem acompanhado todo o processo queria primeiramente dizer que eu não tenho uma autorização formal o senhor deputado de estar aqui representando o prefeito então na verdade eu represento a presença do serviço autônomo de saneamento básico autarquia municipal e a SEMAI da qual eu sou presidente que é a Associação Nacional de Serviços Municipais de Saneamento que inclusive colocando na minha pessoa a figura da SEMAI à disposição dessa casa porque a gente tem visto muito debate a Copasa que é a Companhia do Estado convidado e a SEMAI na verdade ela representa um terço dos municípios mineiros quase um terço dos municípios mineiros e representando grandes cidades como Juiz de Fora Uberaba Uberlândia Babacena Itaúna Itabirito Sete Lagoas e aí vai então a gente coloca a disposição com relação às questões de recursos hídricos de saneamento à disposição da casa para estar prestando maiores esclarecimentos eu gostaria de aproveitar da liberdade da palavra para estar convidando aqui para fazer o pronunciamento formal e técnico meu assessor jurídico e engenheiro que ele acompanha esse caso ele é o responsável do SAI de acompanhar esse caso então é o doutor Eduardo eu gostaria de convidá-lo e dizer apenas o seguinte o SAI é uma antarquia municipal que vai estar fazendo aí 40 anos uma companhia séria Itabirito tem um dos melhores indicadores de saneamento do Brasil indicadores muito acima inclusive da companhia do estado gostaria de convidá-los a conhecer o nosso sistema em Itabirito assim como outros sistemas municipais de saneamento dessas nossas minas gerais então eu passo a palavra aqui para o doutor Eduardo e a qualquer momento também se ele precisar da nossa ajuda estaremos aí muito obrigado bem eu vou só uma vez o Wagner como ele foi convidado e o doutor Eduardo vai falar também em nome da SAI vamos ouvir o doutor Eduardo assim como posso sei de todos os pontos a questão toda é o seguinte ele acompanha o processo e ele está mais atualizado com relação a detalhes técnicos e eu gostaria muito que ele fizesse essa representação nós vamos ouvir o doutor Eduardo com certeza na parte da audiência pública os questionamentos inclusive ao representante ao diretor presidente do SAI poderão ser feitos mas usando o mesmo critério do início da audiência então vamos ouvir o doutor Eduardo eu agradeço a oportunidade na casa que está me dando a palavra cumprimento a mesa na figura do deputado André Quintão e no que eu puder esclarecer eu vou estar aqui também fora da depois que eu já tiver dado a palavra para esclarecer qualquer eventual dúvida ou questionamento que vier a ser levantado pelo público ou mesmo pela mesa inicialmente eu devo falar que eu estou aqui representando o SAI que é o Serviço Autônomo de Saneamento Básico do Município porque inicialmente a gente tem que estar falando aqui de saneamento básico abastecimento público de água é muito sério e Itabirito está fazendo o dever de casa de uma forma muito competente a sede de Itabirito ela é plenamente atendida com abastecimento público com água dentro da portaria de portabilidade do Ministério da Saúde assim como a grande parte ou a grande maioria dos distritos de Itabirito nós temos esgoto tratado na sede e já começamos a tratar Dr. Eduardo eu só pediria como a audiência tem uma questão específica das comunidades Suzana e Campinho que estão sofrendo e é foi feito uma exposição com a questão da FENSA então eu queria até por função do tempo vossa excelência terá oportunidade de falar do trabalho do SAI de Itabirito em outra oportunidade perfeitamente essa introdução apenas para as pessoas entenderem que a otorga que abastece a fábrica é uma otorga para abastecimento público não é para abastecimento industrial como foi repetido inúmeras vezes aquela aquela instalação ali como foi dito pelo Dr. Ronald a otorga que foi pedido ao IGAM para ser o volume otorgado ele contempla não só a fábrica ele contempla todos os modradores da vertente da vertente da Serra da Moeda os moradores de Itabiri da Serra da Moeda hoje nós já estamos abastecendo parte de água limpa nós temos projeto para abastecer todos os condomínios ali de cima então a Coca-Cola é apenas mais uma cliente nossa existem estudos existem estudos científicos existem estudos técnicos que dizem que existe sustentabilidade hídrica a gente trabalha em cima de sustentabilidade hídrica diferente da mineração a mineração ela necessariamente precisa rebaixar lençol freático se ela não rebaixar lençol freático ela não consegue retirar o minério que estaria inundado ali hoje a gente trabalha lá para manter o nível do lençol freático a gente não trabalha lá para rebaixar o lençol freático diferentemente da Gerdau a Gerdau ela tem uma otorga aproximadamente sete vezes o volume que a gente que nos foi otorgado por que isso porque ela precisa rebaixar o lençol freático para poder tirar o minério a questão a questão é exatamente essa a gente a gente precisa a gente precisa estar lá para manter o lençol freático no volume no volume dele na gente deixa eu só pedir eu gostaria eu gostaria de conseguir falar por favor doutor Eduardo vamos só fazer um trato é porque tem inclusive a palavra é aberta depois de todos os convidados falarem nós teremos oportunidade de perguntas então só vou pedir para a gente não eu vou ser o mais sucinto possível porque não dá para responder todos os questionamentos até porque senão esse debate passaria de dias aqui mas de qualquer forma o que eu vejo hoje eu vejo hoje um vazio do município de Brumadinho em fazer o que o que lhe é matéria constitucional que é o abastecimento público na área hoje aquelas aquelas localidades elas estão agindo por si só cadê o cadê o abastecimento público do município de Itabirito lá de Brumadinho nas localidades não existe então eles estão apontando para um empreendimento um empreendimento que seguiu toda a norma a otorga hoje hoje nós somos hoje nós somos estamos aqui de frente para a técnica da IGAM que acompanha passo a passo o nosso a nossa o nosso procedimento de otorga os os promotores de de tanto a promotora de Itabirito quanto o promotor de Belo Horizonte que está no caso eles acompanham de perto os estudos então hoje o que acontece é que não existe também nenhuma evidência maior para comprovar que foi a ação da Coca-Cola que está que está rebaixando até porque em diversas outras localidades do município de Brumadinho são abastecidos também com caminhão pipa será que Casa Branca também está sofrendo com rebaixamento de lençol da fábrica isso é uma questão isso aí vocês estão simplesmente usando do empirismo para poder estar gente vamos só ouvir o Eduardo porque senão a gente não tem condição de prosseguir aqui na audiência vou pedir mais uma vez a paciência e pedindo Eduardo que você seja conclua o objetivo o que eu vou falar então assim de forma resumida é que todo o procedimento adotado pelo SAI para a exploração de água nós estamos seguindo a legalidade isso aqui é um país é um país que se baseia em leis e a gente e a gente tem otorga a gente tem licença a gente tem todos os estudos que foram pedidos tanto pelo pela Supran quanto pelo Ministério Público e eles estão sendo acompanhados e auditados então em nenhum momento está sendo feito nada de forma ilegal o que existe é especulação apenas Eduardo você já concluiu? já concluí então muito obrigado pela sua exposição eu passo a palavra agora para a Maricene Paixão representando o diretor-geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas IGAM bom dia a todos posso falar daqui bom dia a todos eu estou aqui representando o diretor Tiago Santana meu diretor de pesquisa e regulação que infelizmente já tinha compromisso assumido e não não pôde comparecer eu gostaria só de corrigir que o convite chegou em nome de Heitor Moreira que era nosso diretor-geral nomeado mas hoje o nosso diretor nomeado é Ana Carolina Miranda enquanto a nossa diretora efetiva Marília Mello está em licença maternidade ok bom vamos esclarecer alguns pontos aqui realmente quando a gente fala da questão FENSA Coca-Cola a gente tem que lembrar que a outorga é realmente do SAI de Itabirito a outorga que está sendo foi emitida em nome do SAI de Itabirito então a FENSA é um usuário do SAI ok quando do licenciamento ambiental realmente essa questão da água ela não é vista com ela não é com tanto afinco isso vai ser estudado na outorga quando aconteceu todo esse problema o IGAM foi chamado até para dar um suporte a SUPRAN responsável pela emissão das outorgas para uso para direito de uso de água e vem acompanhando junto com a SUPRAN central que é realmente o responsável pela emissão do licenciamento e das outorgas ainda esse processo todo do SAI de Itabirito foi a primeira vez que o IGAM adotou a pesquisa hidrogeológica como modo de uso para essa outorga por quê porque realmente como não existia não houve nenhum estudo realmente de disponibilidade hídrica subterrânea para o distrito de Itabirito se entendeu que isso era importante que se tivesse então da mesma forma a gente trouxe uma experiência que a gente tem da mineração antes de emissão de uma outorga para rebaixamento de mina que todo mundo aqui conhece bem existe uma fase de pesquisa é quando se vai conhecer a capacidade e a dinâmica do funcionamento desses aquíferos que serão rebaixados para que possam verificar todos os impactos possíveis de acontecer foi interessante mostrar os estudos todos citados pelo Ronald ele mesmo falou a questão do monitoramento infelizmente o monitoramento é uma precariedade nossa dentro do estado não é dentro do estado não é dentro do país a gente começou o estado o estado maior a nação começou desculpem começou a monitorar a água subterrânea tem recentemente com a implantação da rede rimas então muita informação de água subterrânea ela é ainda a gente precisa de levantamento de dado primário e o objetivo da pesquisa e do geológico é exatamente isso é uma implantação de uma rede de monitoramento que seja o mais abrangente possível para que a gente possa conhecer numa determinada área o comportamento dos aquíferos a gente tem ciência a gente não pode falar que não é o reservatório é um só é o Cauê e eu falo aqui até de um sistema Cauê-Gandarela que são com certeza existe uma comunicação entre eles ali e o objetivo desses estudos foi impedido ao SAI na realidade o TAC firmado entre o SAI de Itabirito e o Ministério Público lá em Itabirito ele segue nesse mesmo contexto dessa pesquisa de levantamento de conhecimento esses estudos estão em execução eles recentemente houve uma fase que foram testes de bombeamento de longa duração ele foi feito de forma escalonada considerando poços invasão cada vez maiores e esses estudos esses resultados agora serão interpretados e um relatório final será produzido junto com isso existem outras formas outras características desses estudos o estado hora nenhuma foi omisso isso eu gostaria de deixar claro a vocês eu acho que essa preocupação nossa é exatamente para isso não não foi não foi omisso nós estamos aqui fazendo um estudo na hora que assim a gente teve que isso aí a gente tem que entender um pouquinho é muito fácil a gente colocar como uma omissão alguns procedimentos que são comuns o licenciamento a gente tem uma de 34 74 que está em revisão a gente tem uns termos de referências elaborados e que muitas vezes infelizmente eles não traduzem e principalmente a realidade hoje se a gente pensar no sinclinal moeda o sinclinal moeda onde cada vez mais a água subterrânea vai ser exigida porque qualquer coisa que a gente for fazer a gente tem que pensar nisso uma vez que a questão da disponibilidade hídrica superficial já não é lá essas coisas então a partir do momento que você já não tem água subterrânea todo mundo corre para a água subterrânea e essa está lá escondidinha quietinha então como ela sempre foi escondida ninguém deu muita importância para ela nem mesmo para fazer estudos que prévios para que pudesse embasar qualquer outra coisa mas isso não tem importância a gente corre atrás do prejuízo e infelizmente a gente vai ter que fazer isso mesmo então essa questão eu não diria que foi uma omissão a gente pode ter errado mas no meio do caminho a gente percebeu que é preciso conhecer a sustentabilidade e a partir dessa sustentabilidade é conseguir delimitar o que é ou não possível de ser otorgado é esse o objetivo disso e eu me orgulho muito do sistema que eu que eu trabalho nele que é o sistema de gerenciamento de águas é participativo então assim todos têm direito a fala ele não é impingido ele não é um sistema de comando e controle e nesse ponto deputado eu senti um pouquinho de falta da presença do comitê tanto do CBH para o PEBA quanto do CBH velhas que são as instituições primeiras para admirir conflitos pelo uso da água então quando eu tenho certeza quando a gente tiver esses estudos estabelecidos que se for comprovado a gente pode a gente não pode falar que é só a Coca-Cola que pode estar afetando as nascentes a gente tem que prestar atenção que quando a gente está trabalhando com essa questão de água subterrânea não é apenas um usuário são muitos outros usuários que estão por ali que estão usando e tirando mesmo o aquífero isso a gente precisa conhecer melhor e a gente tem uma outra característica importante é a questão da ocupação do território se a gente está ocupando a área de recarga se a gente está promovendo e facilitando e garantindo a recarga então com certeza você tem a influência de bombeamento de uma água que também não está entrando isso aí a gente pode falar eu estou tirando e ao mesmo tempo não está entrando então o impacto está sendo maior mesmo então isso a gente precisa verificar isso a gente precisa quantificar e ao longo do tempo a gente precisa monitorar e a partir do momento em que a gente tiver estabelecido que a gente tiver esses estudos em mãos isso vai ser levado aos comitês de bacia para que ali pensando em todos os impactos possíveis verificáveis ou não a comunidade sente todos os interessados todos os usuários e discutam e cheguem um acordo façam um pacto pelo uso da água naquela região a gente tem esse tempo sim tem sim tem gente a gente não pode falar peraí só um pouquinho a gente não está falando gente peraí peraí essa questão do secamento da nascente da diminuição da vazente isso não é coisa que vai demorar daqui mais quatro anos não vou pedir gente vou pedir é importante que a gente tenha os resultados desses estudos a gente não pode ficar só nessa questão eu acho eu acho eu acho eu acho o estado não pode trabalhar assim então vamos com certeza de posse desses estudos acompanhando como eles estão sendo conduzidos para passo ter uma resposta gente eu concordo eu assim poderia ter sido antes mas isso gente vamos fazer um pacto aqui olha aqui o Maricene só um minuto vamos esperar a Maricene concluir falta o promotor e a promotora depois nós vamos abrir porque senão inclusive está sendo transmitido ao vivo a fala daí direta não é gravada não é ouvido então pedir Maricene para você concluir também para que depois a gente possa o que acontece então esse estudo já está em fase final então eu acho que brevemente e é breve mesmo a gente já vai ter essa resposta para poder discutir e ver como isso está acontecendo tá bom isso é a obrigação do estado e o estado está cumprindo com ela ok só uma outra questão a outorga ela foi emitida em caráter de pesquisa hidrogeológica tá são dois poços o P2 e o P3 a outorga emitida para eles é para pesquisa então é com esse objetivo de se conhecer e de mencionar toda essa questão ok o pessoal da Supram me disse pediu para colocar para vocês que qualquer dúvida que vocês possam haver a ter em relação aos processos que podem ser questionado a eles que eles tenham o maior prazer de responder ok obrigado Maricene só deixando claro para os presentes as várias questões essa última da Supram por exemplo a secretaria foi convidada não veio com certeza vai ser proposto aqui uma visita ao secretário a Supram para a gente ter acesso público a esse processo então vocês podem ficar tranquilos que a audiência não se encerra em si vou passar a palavra ao doutor Francisco Chaves Generoso promotor de justiça e coordenador regional das promotorias de justiça das bacias dos rios e das velhas e para o peba bom dia a todos nós do Ministério Público agradecemos a Assembleia Legislativa na pessoa do deputado André Quintão um dos autores do requerimento dessa audiência pelo convite e na pessoa do deputado André Quintão e da minha colega Vanessa eu peço permissão para cumprimentar os colegas de mesa a sociedade presente eu também peço permissão para cumprimentar na pessoa do Cleveson combativo ativista da região da Serra da Moeda e nós seremos bastante objetivos em relação às providências que estão sendo e que eventualmente serão adotadas pelo Ministério Público em caso de não resolução do problema de maneira bastante célebre como já foi abordado nós no âmbito de procedimento que é conduzido pela instituição solicitamos a realização de estudos e laudos técnicos esses estudos foram inconclusivos no tocante à disponibilidade hídrica e a caracterização hidrogeológica da região isso não significa que medidas e providências não possam ser adotadas pelo contrário podem, devem e já foram considerando as reclamações da comunidade os princípios da prevenção e da precaução e os fundamentos da lei de política nacional de recursos hídricos que estabelece como uso prioritário o consumo humano e a dessedentação animal nós provocamos a autoridade otorgante ou seja a Secretaria do Estado de Meio Ambiente de Minas Gerais para que no prazo de dez dias nos forneça informações a respeito das medidas administrativas que foram adotadas diante desse quadro com o retorno das informações apresentadas pelo Estado nós vamos avaliar o que quais são realmente os motivos enfim e as providências que foram adotadas pela autoridade pelo órgão ambiental regularizador e caso não tenha sido adotada ainda alguma providência e o Ministério Público vai estudar as providências mais drásticas inclusive para tentar solucionar essa questão vou passar a palavra então a doutora Vanessa muito obrigado doutor Francisco promotora de justiça da comarca de Itabiri doutora Vanessa Campolina bom bom dia a todos para ser breve faço dos cumprimentos do colega os meus cumprimentos tanto à mesa quanto aos presentes meus esclarecimentos também serão breves diante da fala do meu colega eu só queria traçar um breve histórico aqui da atuação do Ministério Público e algumas conclusões que hoje nós já temos conforme já foi colocado aqui pelas pessoas que me antecederam durante o licenciamento do Distrito Industrial e também durante o licenciamento da Coca-Cola foram exigidos apenas o PCA e RCA então temos aqui a ausência do EIA-RIMA isso significa também que temos a ausência de estudo prévio de viabilidade hídrica da região então é nesse ponto que o Ministério Público aí eu peço licença ao representante do IGAM entende sim que o Estado foi omisso porque esses estudos eles precisam ser prévios tanto ao licenciamento ambiental quanto às outorgas concedidas eles não podem vir como condicionantes posteriores o termo de ajustamento de conduta firmado entre o Ministério Público SAI e Coca-Cola SPAO ele veio justamente para cobrir essa omissão do Estado que é a exigência de estudos de viabilidade hídrica da região esses estudos estão sendo feitos contudo eles são demorados são demorados mas muitas questões foram indagadas e levantadas pelo Ministério Público inclusive porque diante da conferência desses estudos principalmente com relação ao estudo da ANGEL os dados não foram fornecidos sob a alegação de que o disco de armazenamento que continha estes arquivos se danificou e não puderam ser recuperados isso então impediu que a análise desse estudo fosse feita efetivamente então se os dados não podem ser replicados significa que esse estudo simplesmente não pode ser tido como um estudo científico com relação a fala do SAAI eu só gostaria de esclarecer o seguinte os estudos do IPT são muito claros apontam que os dados levantados pelo empreendedor foram inconclusivos e não responderam a questão principal colocada ou seja se o bombeamento dos poços instalados na fensa interfere ou mesmo tem potencial para interferir nas nascentes existentes na região esse apontamento também foi encontrado nos pareceres técnicos elaborado pela central de apoio técnico do ministério público aí só para esclarecer porque a afirmativa do SAAI sobre a ausência de indício de correlação entre a atividade dos poços e rebaixamento do lençol ou mesmo alteração de vazão das nascentes do aquífero Cauê não está corroborada nesses estudos citados eu termino aqui minha fala bem breve porque o doutor Francisco já deu os encaminhamentos necessários sobre as providências que serão adotadas pelo ministério público agradeço a todos bem queria então agradecer aos convidados e convidadas que se manifestaram ouvindo os convidados as convidadas e talvez a última fala da promotora ela vai no ponto e aqui eu queria também deixar a minha opinião ouvindo os convidados primeiro acho que nós tivemos aqui uma exposição técnica de estudos depois tá Maricena agora para a gente que aí tem os inscritos e depois as perguntas vão ser respondidas então há algum representante há algum representante da Coca-Cola aqui presente porque obviamente se tiver a palavra será franqueada se tiver ou se chegar mas eu queria aqui dizer que ficou claro nas exposições primeiro a questão técnica o Ronald colocou de maneira muito clara e a promotora mencionou foi feito um processo de outorga e de exploração econômica sem um estudo aprofundado de impacto e de viabilidade hídrica o princípio da precaução e o da defesa da vida humana devem prevalecer e nesse caso não prevalecer eu até queria fazer uma colocação e acho isso um equívoco da sociedade e da economia capitalista em geral e ela ocorre muitas vezes esses empreendimentos como geram renda para o município como gera o emprego para as pessoas e são o emprego e a renda são necessários há quase uma chantagem eu vou até fazer um desabafo aqui porque nós ficamos exprimidos fazer uma audiência pública dessa hoje estamos aqui mobilizados em defesa da água nós já tivemos casos onde ocorreram mobilizações contrárias como a gente tivesse que querendo tirar o emprego de alguém tirar o ICMS tirar o ISS tirar há uma chantagem dos empreendedores que chega não se não for rápido a burocracia o licenciamento é longo a gente não consegue fazer um empreendimento a gente não consegue ultrapassar por quê? porque quem defende as condicionantes quem defende os estudos quem defende os impactos parece que está indo na contramão do desenvolvimento a questão da sustentabilidade a questão da sustentabilidade não é em nenhum momento colocada aí depois a gente vai ter que fazer as revisões os pactos as medidas como hoje é que nós estamos discutindo ou seja nós estamos falando de água nós estamos falando de abastecimento humano de água então como que você autoriza um empreendimento num processo aí me desculpem mas me parece por tudo que eu ouvi inclusive com dados um processo que não seguiu adequadamente essas determinações e essas essas precauções e depois a gente tem que vir aqui para fazer essa discussão porque nós estamos tendo que ter caminhão pipa abastecendo uma região que tem disponibilidade eu tinha disponibilidade há de água suficiente para consumo humano então eu queria aqui respeitosamente dizer eu não vou fazer aqui julgamento do passado até porque acho que essa discussão para não politizá-la ou partidarizá-la mas eu acho que institucionalmente com certeza assim que tiver coro na comissão de meio ambiente nós vamos sim marcar uma audiência lá com o secretário nós queremos ter acesso ao processo como isso ocorreu nós temos que ter isso é obrigação nossa inclusive hoje aqui o promotor muito feliz já também fez formalmente a atribuição dentro das suas competências fez também essa solicitação e o o adequado feito o processo além dessa veriguação é que também houvesse bom senso eu não sou geólogo eu sou assistente social mas o professor o geólogo Ronald ele na sua explanação ele inclusive apontou depois a Beatriz também colocou alternativos para o próprio empreendedor para o próprio empreendedor não cessar a sua atividade em prejuízo dos milhares de empregos gerados agora às vezes isso vai gerar um lucro menor um investimento maior e infelizmente aí vão ser claros vão ser claros porque o Brasil também está vivendo um momento se a gente não disser as coisas de maneira clara infelizmente o lucro a ganância vale mais do que a vida humana essa que é a verdade então as pessoas deixam deixam de deixam de investir em processos sustentáveis em função do lucro para ganhar mais e aí é a chantagem se eu tiver que investir mais eu fecho aqui e vou para ali onde o procedimento for menos público ainda ou menos fiscalizado ou mais avesso aos critérios de licenciamento é essa que é a verdade é a chantagem então eu queria dizer que essa comissão que é a nossa iniciativa não vai parar por aqui nós temos aqui vários inscritos mas o deputado Geraldo Pimenta chegou abre para aqui eu já queria o senhor vossa excelência se pronunciar então tá bom então vou chamar aqui o primeiro inscrito Flávio Miranda vereador de Brumadinho e depois na sequência a Dauce querida Dauce da Anda Flávio Miranda por gentileza ótimo então ok três minutos bom dia a todos sou vereador Flávio representante do município de Brumadinho e venho acompanhando as comunidades de Suzana Campinhos antes de 2017 e quando a Coca-Cola começou realizar as suas atividades também cumprimento a bancada cumprimento aos vereadores de Brumadinho também Ivan e vereador de Ada e aos representantes das comunidades das associações nossa comunidade é rica em água e hoje a comunidade Suzana e Campinhos está sendo abastecida por caminhões pipas é justo é certo é correto o que está acontecendo agora vem aqui alguns representantes como representante aqui do do SAI e falta não tem o que é o mais importante são representantes da Coca-Cola e da Suplom e falam que o município de Brumadinho é responsável do abastecimento de Campinhos Suzana foi o município que acabou com as nascentes foi algum empreendimento lá no município que acabou com as nascentes lá de Campinhos Suzana que hoje está lá que a comunidade está lá mendigando o caminhão espiapa vi várias alternativas aqui e eu hoje como representante deveríamos parcialmente para a gente ver na experiência fechar esses postos artesianos que a Coca-Cola perfurou junto com a autorização do IGAM e do SAI pelo menos num período para a gente ver o que acontece com essas nascentes então eu deixo bem claro gente que o mais importante aqui hoje é a água nós estamos passando sede estamos passando necessidade e nós não queremos que a Coca-Cola mande lá só caminhão-pipa lá para a gente não e sim o município de Brumadinho tem responsabilidade das comunidades que são lá afetadas mas ela não colocou lá ela não colocou empreendimento ela não tem responsabilidade do que está acontecendo na autorização que a Coca-Cola está hoje lá prejudicando as nossas comunidades e nós como representantes aqui do município colocamos para a comunidade que somos contra qualquer empreendimento que prejudica nossas nascentes então o que nós deveríamos fazer vamos fazer as outras alternativas vamos procurar alternativas já foram colocadas aqui para a gente então o que podemos junto com os representantes com o promotor com o nosso deputado André Quintão colocar junto uma comissão para que faça coloque uma outra alternativa desligando esse funcionamento nos postos teseando da Coca-Cola para voltar naturalmente aos nascentes lá de Campinho e Suzana então deixo o meu mandato aqui à disposição de vocês estamos lá em Brumadinho junto com a comunidade de Suzana e Campinho bom dia a todos obrigado Flávio agora vai falar a Dalsi depois o vereador Vanilson Geada então com a palavra Dalsi da Anda Obrigado André bom dia a todos e todas meu nome é Dalsi Rica sou superintendente da Associação Menino de Defesa do Ambiente ok a licença concedida a Coca-Cola ela 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 padece de um vício que infelizmente continua no nosso processo de licenciamento ela foi uma licença pontual que não considerou os aspectos radiais que o empreendimento poderia trazer sobre a biodiversidade sobre a água a região onde ela se implantou é uma região considerada pelo Estado através de uma deliberação normativa do Conselho Estadual de Política Ambiental como prioritária para a proteção da biodiversidade mesmo que nós não nos importássemos com paisagem com árvores com campos e com a fauna silvestre nós não podemos esquecer que a água depende da proteção da biodiversidade porque ela é quem protege o solo foi uma licença política nós sabemos disso nós nos opusemos veementemente contra a concessão mas o ser política é um dos vícios também do nosso licenciamento ou seja quando há uma oposição ferrada à sociedade muitas vezes a ordem sai do palácio e a licença é concedida infelizmente foi o que ia acontecer com a Coca-Cola acho que não sei se vocês sabem tem um estudo da presidente do IGAM atual da Marília Mello que fala que a quantidade de outorgas concedidas na região metropolitana de Belo Horizonte era muito maior do que a disponibilidade de água só isso deveria ser motivo para que o Estado se debruçasse desesperadamente em cima do problema quando a Coca-Cola se escuda no fato de que a outorga foi dada ao distrito industrial do Itabirito isso na verdade isso é um falso raciocínio porque para a água para nós que precisamos de água não interessa se a licença foi dada à Coca-Cola ou se foi interessa ao distrito industrial e não se esqueçam apesar do que disse aqui o assessor do SAI e que está aqui a presença secretária de meio ambiente de Itabirito Itabirito reivindica inclusive que a zona de amortecimento do momento natural da Serra da Moeda ela seja reduzida para que o distrito industrial seja implantado ou seja eles não querem parar querem continuar ampliando o distrito industrial em cima de uma área que é crucial para produção e proteção da água que nós consumimos na região de Belo Horizonte a Maricene quando ela diz gente que a gente não pode realmente culpar uma imprensiva ela tem toda a razão realmente claro que nós não podemos nem pensar em digamos assim esquecer da Coca-Cola nem poder deixar o assunto morrer mas na verdade a ocupação nessa região do solo está sendo cada vez mais caótica o vereador de Brumadinho falou agora mas eu quero lembrar que se não fosse o Ministério Público que agiu teria sido implantado um condomínio em cima da captação instalada do distrito de Casa Branca se o Ministério Público conseguiram eliminar impedido então assim o processo de degradação da água e da biodiversidade não é só em Itabirita ele continua em toda a região nós temos que lembrar disso ele queria dizer ao 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 o Gilmar Mendes da vida e outros que ganham mais de 60 mil reais e os deputados etc. lá do Rio de Janeiro não é legal não estou fazendo nada de errado então nós temos que concluir que muitas vezes que é legal e imoral nós temos que mudar encerrando a minha fala eu queria eu acho que eu acho que eu vou fazer o seguinte eu proponho André que a comissão de meio ambiente da Assembleia para que essa audiência não se encerre aqui ela solicite uma revisão imediata da licença dada à Coca-Cola e ao Distrito Industrial de Itabiri porque como disse o poder dessa licença é concedido ao Estado não é os municípios claro que os municípios tem poder mas o Estado tem que ter então revisar significa exigir os estudos que não foram feitos impedir que haja ampliação queria lembrar também que o seguinte que nós estamos correndo um risco semelhante se o SESU for licenciado e nós temos ouvido murmúrios de que a licença vai ser concedida nós vamos piorar ainda mais o problema não se poderia pensar na implantação de empreendimento do tamanho do SESU se a gente primeiro ter garantias mínimas de que nós vamos ter realmente garantia de produção e fornecimento de água para a região metropolitana então é outro alerta que nós temos que ficar em cima você podia explicar melhor para nós o SESU o SESU é uma cidade que inicialmente ali perto da Alphaville Ronald sabe melhor que eu foi projetada para ter mais de 200 mil habitantes ao longo de 50 anos em uma região com problema de água depois diante da oposição de todo mundo dos moradores da região dos condomínios dos próprios condomínios eles já reduziram a proposta para 60 mil não é isso Ronald? para 60 mil habitantes mas mesmo assim nós achamos que isso é inadmissível que isso tem que ser pensado em cima de questões que considerem a questão da água e da biodiversidade e finalmente além de parabenizar e expressar minha satisfação pelos representantes das comunidades aqui presentes eu queria dizer o seguinte gente continua a mobilização mas lembre-se disso não é somente a Coca-Cola que nós temos que combater mesmo que nesse momento ela seja a nossa bandeira nós temos que combater os predatórios dos recursos naturais que estão acontecendo na região e outra coisa nós temos hoje as redes sociais nós queremos brigar contra a Coca-Cola vamos bacotar a Coca-Cola faz bem para a saúde e faz bem para o meio ambiente e finalmente eu pedi autorização ao deputado passar um vídeo de 30 segundos só para mostrar para vocês como é que foi a evolução da ocupação na Lágua de Água Limpa depois da instalação da fábrica da Coca-Cola por favor ali gente pode então nós assistiremos um vídeo pequeno breve vídeo foi entre 2009 e 2016 a licença foi dada em 2010 me parece ali ali a região aqui após a implantação da nova fábrica o número de residências na área soltou de 61 para 268 incremento correspondente a mais de 300% em 4 anos e em 2016 gente já ultrapassa 2 mil 2 mil ocupações totalmente irregulares predatórias como problemas de violência altíssimos problemas de lixo e o Estado continua lavando as mãos a Prefeitura de Nova Lima nos disse através do secretário de meio ambiente que a Prefeitura de Nova Lima não tem muito o que fazer está tentando estudar o assunto mas realmente eles estão meio desesperados não sabem o que fazer porque está em Itabirito mas o impacto porque o meio ambiente não tem fronteiras isso espera também no município de Nova Lima pode passar por favor ali é uma imagem de 2010 depois em 2016 mostrando a ocupação é suficiente gente eu só queria mostrar para vocês que quando a gente fala que o licenciamento é pontual e que eles não consideram os efeitos radiais nós estamos falando de um grave visto do licenciamento ambiental e por fim eu só serve minha palavra dizendo o seguinte André a Coca-Cola virou um fantasma eles não aparecem em lugar nenhum para conversar com a sociedade Muito obrigado Dalsi convidar o vereador Vanilson Geada Boa tarde boa tarde a todos cumprimento o deputado André Quintão com Gilson Reis os promotores de justiça e ONG Abraça Serra da Moeda e todos os moradores sofredores o que que acontece eu tenho duas denúncias aqui protocoladas nos ministérios públicos que eu fiz como vereador representante do povo a covardia que a Coca-Cola está fazendo com o povo eles simplesmente e essas duas e essas denúncias que eu fiz foi depois de tentar o diálogo com eles tentar pedir para eles que analisassem a covardia que eles estão fazendo com a comunidade de Suzana Campinha e Chacra e com o município de Brumadinho você simplesmente estala uma empresa da capacidade da Coca-Cola e fala que não fez estudo de onde teria uma água potável e com custo baixo me desculpa o pessoal da Açaí de falar isso Açaí fez sim quando você vai furar um poço etesiano você faz um estudo sim você vai investir dois, três milhões no poço etesiano sem fazer o estudo claro que fez você entendeu não entregou para o Ministério Público até hoje porque sabe que eles estão secando as nascentes de Brumadinho eles não fizeram o estudo do impacto ambiental em Brumadinho a prefeitura de Brumadinho hoje não tem condições de abastecer o município de Brumadinho com caminhão-pipa não tem caminhão-pipa não tem verba não tem orçamento e a gente todos os dias a gente recebe os presidentes de associação recebe os moradores pedindo água as famílias ligando e entrando na internet pedindo água e a gente vai conversar com a Coca-Cola não, nós vamos resolver não, nós não vamos abrir precedente só está colocando o caminhão-pipa lá hoje no campinho porque tem uma ordem judicial porque se não não colocava não a Coca-Cola a única coisa que eles querem é a água limpa colocar na Coca-Cola e vender refrigerantes com custo baixo que eles servirem o mundo com a Coca-Cola eles não estão nem aí não eu acho que o que eu peço o Ministério Público que aperte a Coca-Cola aperte o SAI que dê para nós a qualidade de vida porque o que acontece eu hoje eu já estou já estou com uma idade que eu estou mas eu tenho que preocupar com meus filhos com meus netos com as pessoas água é qualidade de vida se não tiver água se não tiver água nós não temos qualidade de vida o político é desacreditado porque às vezes o pessoal cobra o que não faz vamos tentar fazer mas vamos também brigar para não deixar destruir o que nós temos a nós tem uma qualidade de vida lá na nossa região maravilhosa mas o que está faltando é respeito uma empresa nós não estamos querendo fechar a Coca-Cola de hipótese nenhuma é o que o Quintão falou o deputado falou as empresas vêm na gente falando assim pô você está querendo fechar nós não estamos querendo fechar nós estamos querendo ter a nossa qualidade de vida nós estamos querendo que ela pegue lá na Gerdau que pegue de outra forma que gaste mas que ela está ganhando agora nós não podemos de hipótese nenhuma é acontecer o que está acontecendo e nós eu quanto vereador não vou ser omisso já protocolei está aqui as duas denúncias que eu fiz pedi os outros vereadores meus amigos fomos lá em Itabirito também procuramos a doutora Vanessa conversando com ela se tiver que fazer qualquer coisa para defender o povo para dar qualidade de vida eu vou fazer isso é minha obrigação mas também tem que ter respeito da Coca-Cola porque ela não tem diálogo com ela cadê o representante dela que está aqui simplesmente depois ela vai procurar fazer a política dela enrolar o povo e secar água e eu estou com o povo não deixo fechar fui eleito para defender o povo e vou fazer isso contra a Coca-Cola o que for preciso fazer para que ela lá que nos possa ter seandela e volta de novo o lençol freático atender as comunidades a nossa região eu farei isso muito obrigado obrigado Vanil eu solicitaria que você pudesse passar para a comissão as cópias das denúncias ao final e convidar o senhor Geraldo Alci para se pronunciar três minutos boa tarde deputado Quintão boa tarde a todos na mesa vereador meu amigo ele de Suzana também eu estou aqui representando a comunidade de Piedade de Paulo Peba porque Piedade de Paulo Peba tem 300 anos de existência e Campinho e Suzana são um distrito de Piedade de Paulo Peba e a gente não poderia deixar de representar também Piedade de Paulo Peba que está sendo sufocada por esses mães da Coca-Cola nós já fomos prejudicados pela VM que tirou três nascentes nossas lá da serra Piedade hoje só tem uma nascente de água e agora vem a Coca-Cola também para poder prejudicar a comunidade de Piedade de Paulo Peba então eu estou aqui para representar a comunidade e agradecer e parabenizar a comissão que está atuando em defesa das nossas comunidades inclusive Piedade agradecer a vocês todos tanto parabéns do deputado Quintão e que isso não fique parado que continue para que a gente possa tomar atitude eles colocaram uma represa em Piedade com 16 metros de profundidade queriam colocar para 40 nós entramos com a ação na prefeitura no Ministério Público de Brumadinho que quero agradecer a promotoria que mandou o geólogo e interditou essa represa essa mina Pau Branco que está ali que iam colocar 40 e estourar a parte de Piedade de Paralteba como aconteceu por exemplo lá em São Sebastião de Aguas Clara que teve vítima fatal então não é só a Coca nós temos que olhar também as mineradoras que estão lá prejudicando a gente que estão cortando a nossa água trazendo transtorno e deixando a gente em dificuldade e agora vem a Coca-Cola para acabar com o resto da nossa comunidade então temos que bater lá e lutar nós estamos juntos e muito obrigado a vocês Obrigado ao ser Ivan é vereador também Brumadinho Ivan Bom dia a todos bom dia bom dia o senhor deputado aqui então Gilson Reis que tem propriedade lá em Suzana para mim é uma honra estar aqui hoje reivindicando um problema que não é só meu o problema é nosso do município de Brumadinho olha igual aquele o senhor Eduardo falou para mim na minha opinião aquilo foi um descaso com nós brumadinhenses porque ele fala que se não tem está tendo um abastecimento de água como que a gente vai ter um abastecimento de água adequado se a gente não tem água para poder estar abastecendo como a ela falou ali eu esqueço o nome dela como é que você chama a Maury Perruti é Maricélia Maricélia que o problema não é da Maricélia que o problema às vezes não é só da Coca-Cola como os estudos e nós estamos reivindicando com o problema da Coca-Cola e tem a opinião a segunda opção dela usar outro tipo de água então por que que não suspende esse trabalho dessa água para poder ver se nós volta com a água que nós tinha com riqueza porque lá uma das maiores riquezas de Brumadinho é aquela região nunca faltou água depois que a Coca-Cola instalou lá em cima que começou esse problema então como não é o problema da Coca-Cola então isso aí é uma coisa que todo mundo está enxergando a olho está vendo entendeu então peço os órgãos competentes nós tivemos junto com o vereador Geado o dia que nós procuramos a promotora de justiça lá no dia 17 de agosto nós fomos muito bem recebidos nós levamos essa segunda opção da Coca-Cola nós estamos aqui contra a Coca-Cola querem fechar a Coca-Cola não mas só que a partir do momento que ela está prejudicando nós então vamos ver se realmente é ela então faz o suspenso dessa água que ela está sendo usada no momento que ela mesmo que ela gaste um valor muito maior gastando essa segunda opção que nós mesmos levamos essa opinião para ela para poder ver se vai voltar as águas normais quem sabe resolve o problema solucione ele no mais muito obrigado a todos muito obrigado Ivan parabéns os vereadores aí presentes de Brumadinho Aline Guerra Comitê de Bacia do Rio Paraopeba ela fez uma pergunta para o Silvio mas se ela quisesse pronunciar ela está aí pode você quer fazer bom dia meu nome é Aline Guerra e vou dar ciência representante do Estado que aqui tem dois representantes do Comitê da Bacia do Rio Paraopeba que sou eu Aline Guerra e o Cleverson que está ali na frente então estamos aqui firmes na defesa dessa reivindicação não é pedir de favor é reivindicação e que não diz respeito apenas à falta d'água lá nessa parte de Brumadinho e nem a questão de Itabirito não tem uma região toda no entorno a minha pergunta foi por que que não teve Eia Rima que já foi respondido ali pela Beatriz que foi dado o Eia Rima que foi dado para o Distrito Industrial , ora conversa para a Boi Dormir porque um Distrito Industrial com o tamanho que é e com a diversidade de empresa que vai ser colocada ali que vai ser instalada cada uma tem que ter sim o seu licenciamento ambiental independente do porte pode ser de pequeno porte agora uma Coca-Cola que é de maior porte que atrás dela vem uma Sessu querendo ali também tirar tirar vantagem dos atributos ambientais para acabar com eles e isso nós não vamos permitir não então eu queria falar para vocês que eu tenho duas sugestões para ser breve primeiro dar uma informação que toda a comunidade de Brumadinho não só aquele canto ali encostado na serra tem consciência da importância do rio para o Peba para a região e a interferência dele com o rio das velhas e com o sinclinal porque a água daquele sinclinal que está sendo cogitada de um dia você já está e vem sendo porque ela irradia para as nascentes o que acontece são milhões de anos para acúmulo daquela água e agora vem a questão do poder econômico se sobrepor a uma história hídrica de milhões de anos e que depois não vai conseguir ser reposta só depois de mais milhões de anos então eu tenho duas sugestões para ser breve primeiro que o COPAN onde a gente também tem um assento lá numa das câmaras mas que o COPAN que otorga delibera sobre as licenças maiores etc que ele tem o poder de chamar ele não precisa nem de assembleia nem da nossa forçação de bar não é dever do COPAN chamar o licenciamento o licenciamento ambiental para fazer e apresentar agora o ERIMA então não tem essa conversa agora claro que esse espaço esse fórum esses atores que estão aqui vão forçar o COPAN a trabalhar e tem que trabalhar bem trabalhado porque essa situação foi criada no passado muito recente mas que nós não vamos permitir que isso perpetue no futuro agora a outra sugestão que eu não estou vendo a representação aqui é da da agência metropolitana está ali eu estava olhando o celular a competência dela ela tem poder de polícia sobre os planos metropolitanos que são 34 municípios então espera aí a nossa região Nova Lima Moeda Brumadinho Itabirito estão todas dentro e se ela tem esse poder de polícia mais do que nunca ela tem que nos ajudar a cobrar de Itabirito que mude de lugar o seu distrito industrial porque ele veio para facilitar para a empresa numa nova vertente que Itabirito quer puxar a economia para ela que não é só a mineral agora ela quer a vertente industrial nós não vamos pagar esse preço a população de toda aquela região de todos esses municípios e consequentemente de Belo Horizonte porque as águas nossas de Belo Horizonte dependem dessas contribuições e Itabirito achou bonito colocar que o distrito industrial é na beirada da BR para facilitar o que ela já tem de bom porque no IDH de Minas Gerais ela está mais bem colocada que Brumadinho ela tem uma população de 50 mil habitantes 51 que também vai pagar o preço então eu entendo que deve ser chamada para esse debate a agência da região metropolitana porque ela tem poder de polícia ela pode nos ajudar tirar esse distrito industrial de lá e coloque em outro lugar é põe lá Itabirito põe pé da SAI entendeu agora botar ali encostado nas nossas nas nossas reservas hídricas no nosso meio ambiente que é rico que é já está uma luta imensa das ONGs para preservar aquilo como monumento natural isso é inconcebível eu acho que nós temos todos que engajar nisso e pegar a agência metropolitana também cobrar dela o seu papel muito obrigada obrigado além lembrando que o Nízio Miranda do Observatório de Políticas Metropolitanas da agência se faz presente palavra franqueada Cleverson da ONG Abrace a Serra depois do Cleverson Matheus Costa de Brumadinho Beleza Primeiramente eu gostaria de agradecer ao deputado André Quintão pela audiência pública pelo requerimento também cumprimentar a mesa na presença do deputado os promotores e demais componentes e também a sociedade civil que atendeu o nosso chamamento para esse apelo no dia de hoje bom eu gostaria de inicialmente discordar da fala da Maricene que está aqui representando o Estado representando o IGAM porque nós podemos concluir que houve a missão do Estado desde a época do EIA-RIMA do Distrito Industrial porque quando você muda as empresas que estavam previstas para o empreendimento você muda também a demanda por recurso hídrico você muda você muda tudo aquilo que havia sido previsto inicialmente no estudo no EIA-RIMA e o Estado foi omisso porque ele que aprova o EIA-RIMA e como ele aprovou e deixou que o processo corresse então houve uma omissão do Estado outra omissão do Estado que eu posso citar é em relação a LP LI e LO e nenhuma dessas três fases você pode ter acesso aos pareceres juntos da SUPRA eles fazem qualquer menção ao estudo de disponibilidade hídrica e de impacto é justamente na fase de LI LO e LP é que a gente faz uma previsão de como as coisas acontecerão para o futuro e o Estado foi omisso porque podemos citar que na LO da Coca-Cola tem 13 condicionantes e nenhuma dessas 13 condicionantes se refere a água se refere a esgotamento sanitário se refere a acesso viário uma série de coisas mas a matéria prima da empresa é água por que não foi citado isso como condicionante já que não foi feito nenhum estudo bom eu gostaria de pedir licença ao deputado em nome da ONG Abraza Serra da Moeda e fazer alguns encaminhamentos que a gente considera de suma importância principalmente levando em consideração como eu estava dizendo aqui da omissão do Estado que o monumento natural da Mãe d'Água ele foi criado em 2012 municipal e dentro da LP não houve nenhuma menção de que esses bombeamentos estariam afetando atributos que estariam dentro do monumento natural da Mãe d'Água municipal então meus encaminhamentos os encaminhamentos da ONG Abraza Serra seria o seguinte primeiro a criar criar uma CPI para investigar o licenciamento ambiental da Coca-Cola que não previu qualquer impacto no acúrfico ao E nas nascentes adjacentes a quem interessou a omissão no licenciamento ambiental da empresa que obteve a LO sem realizar qualquer estudo de disponibilidade hídrica e impacto nas nascentes da região outro ponto seria a criação do monumento estadual da Mãe d'Água como forma de resguardar as mais de 20 nascentes existentes no perímetro previsto do projeto de lei 842 de 2015 que é da autoria do deputado André Critão esse projeto ele vem complementando o projeto do Rogério Correia que era o projeto inicial então seria a criação do monumento estadual da Mãe d'Água cancelamento da LO do Distrito Industrial de Itabirito por não ter realizado qualquer estudo hidrogeológico e previsto impactos nas nascentes ainda pelo Distrito Industrial não ter previsto em seu Eia Rima a instalação de empreendimento com tamanho impacto hídrico e é bom citar que a LO do Distrito Industrial vence agora em 17 de 12 tá certo então temos que ficar atentos a isso cancelamento das autorgas concedidos ao site de Itabirito e a Coca-Cola com base no princípio da precaução como já foi citado pelo Ronald geólico Ronald e fechamento dos postos bombeados pelo site de Itabirito e que a Coca-Cola encontre outra fonte de abastecimento para atender a demanda de seu empreendimento e a ONG abraça a serra ao contrário do que algumas pessoas podem achar ela não é chiita prova de que não que ela está apresentando alternativas para que a fábrica continua subsistindo então essa é a nossa colocação muito obrigado viu Cleves inclusive solicitaria que essas sugestões se encaminhasse formalmente eu quero aproveitar o momento e passar a mão do deputado uma denúncia ambiental que nós protocolamos agora no dia 23 do 11 na Supran a respeito da questão da Coca-Cola quero passar a mão do senhoria com prazer agradeço ao Cleverson e chamo o Matheus Costa de Brumadinho e depois o senhor Alberto bom dia a todos bom dia a mesa principalmente aos demais presentes eu apenas gostaria de fazer uma observação audito pelo SAI de Itabirito no que tange ao fornecimento de água de Brumadinho eles informaram eles disseram na verdade afirmaram aqui nesse plenário que a água deveria ser de responsabilidade do município ou fornecimento aos moradores daquelas regiões entretanto os moradores não tinham nenhum problema antes da instalação ou da permissão feita pelo município de Itabirito ou pelo órgão responsável a empresa Coca-Cola então acho que essa responsabilidade não é do município mas é uma responsabilidade conjunta inclusive da Coca-Cola que está prejudicando tanto essas pessoas um segundo ponto também eu acho que mil famílias como foi dito estão sendo prejudicadas hoje isso é muito triste porque a gente não podia deixar que esse ponto chegasse ou principalmente que chegasse até tão longe e principalmente que o Brasil tem um costume muito feio e eu vou dizer que é muito feio mesmo porque é verdade de remediar as coisas a gente tinha que agir e atuar principalmente agora de uma forma a não permitir que isso volte a acontecer porque remediar é ruim a gente tem que educar tem que prevenir e não deixar que essas coisas aconteçam obrigado Alberto Limonta por gentileza bom dia a todos nossos nove deputados nossos colegas principalmente da da Mocos da Abraço da Serra e da da Acas também as demais autoridades presentes eu gostaria de agradecer pelo empenho nos ajudar nesse empreendimento meu nome é Alberto Limonta eu sou morador da região sou advogado mas hoje eu estou aqui como morador eu queria relatar a seguinte questão há alguns anos uns quatro ou cinco anos aproximadamente essa água vem diminuindo muito todo mundo indignado com o problema mas ninguém sabia ninguém sabe dizer qual era a origem o que estava acontecendo realmente falava-se do distrito industrial da questão da Coca-Cola só que essa situação se agravou de tal forma que a situação ficou preocupante o Abraço da Serra tomou a iniciativa e nos ajudou a fazer essas pesquisas há uns dois anos o Ronald num seminário nosso geólogo fez uma explanação excelente essa explanação que ele fez aqui bem básica é a ponta do iceberg pela explanação dele dá para ver claramente o impacto que pode causar essa exploração da água pela Coca-Cola a questão das nascentes não foi observada em momento nenhum a nascente de Suzana está a 500 metros a nascente de Campim está a mil metros do principal poço a questão de conceder a outorga não quer dizer que tem que usar aquela água ela é possível mas no momento que se tem um impacto que se prejudica pessoas essa situação tem que ser revista como foi muito bem lembrado pela nossa autoridade ele representando a questão do estudo da água um estudo é demorado e não foi feito na hora certa o que chama atenção primeiramente foi como é que o empreendimento desse tamanho é liberado sem o estudo de impacto específico a princípio a outorga era para a população para atender pessoas depois foi transformada em distrito industrial e posteriormente na Coca-Cola da qual utiliza a matéria primária a água e essa matéria prima está sendo utilizada de uma forma exaustiva e está baixando o nível do nosso lençol freático o estudo do Rond é muito mais aprofundado e o que a gente vê na prática é que as nascentes secaram nós temos comunidades do Campinho de Suzana que está sendo abastecida por caminhões pipa esses caminhões pipa só estão chegando lá para a gente hoje devido a uma determinação judicial então hoje os moradores tem água na torneira porque a justiça determinou mas assim que finalizar esse estudo e aí nós vamos ser abastecidos como? e eu digo mais os animais as nossas plantas eles vão ter uma torneira também nós vamos colocar caminhão pipa para abastecer os riachos onde os animais a vida silvestre abastecia e nós moramos num vale onde é repleto de vida e essa vida tem acabado assim a olhos vistos no nosso seminário há um tempo atrás acho que um ano e meio há dois anos um ano atrás a primeira iniciativa da Coca-Cola não compareceu como é de praxe não atende as reivindicações segundo passo quinze dias depois um mês depois fizeram um movimento na escola local levaram réguas caderninhos e propaganda da Coca kitzin ou seja fale para os seus pais que a Coca é sua amiga e não é isso que a gente vê então não é a questão da Coca-Cola em si a questão é se está prejudicando o abastecimento de água dos moradores dos animais a região está secando e o que é bom aqui é que a gente colocou alternativas gente a gente não quer cessar os empregos a gente acha que precisa de emprego a região precisa crescer é uma média de 3 mil empregos se eu não me engano mas temos alternativas temos duas fontes prováveis que não vão afetar a comunidade e se os estudos são demorados vão ser feitos espero que sejam feitos agora a gente tem um princípio básico no direito o princípio da proteção se está afetando vida pare a extração de água é simples vamos parar a extração até que seja feito seja concluído o estudo se nesse intervalo a água voltar a brotar como é o que a gente acredita pronto esse estudo já vai ter um percentual grande de sucesso outra questão hoje nos foi mostrado um gráfico de chuvas do índice de chuvas ao longo dos últimos 40 anos tivemos secas tivemos alteração no fluxo de água mas em nenhum momento eu hoje tenho 46 anos em nenhum momento da minha infância da minha adolescência eu vi aquelas nascentes secarem o que eu tenho visto hoje é uma cachoeira onde eu banhava com meus primos minhas irmãs meus parentes hoje não pingam a gota gente é você ver pedra merejando água então nós não queremos parar o progresso o progresso é necessário e a gente não pode parar quem somos nós para querer fechar uma fábrica da coca ou empreendimento nós só queremos que sejam utilizadas as alternativas corretas que não seja prejudicada a população e a vida na serra a serra da moeda gente é uma briga nossa para fazer esse movimento de conservação estadual que a gente não consegue tem muito interesse financeiro atrás disso o que nós pedimos hoje é o auxílio dos nossos políticos nossos representantes que podem fazer eu gostei muito das palavras do nosso representante do MP dos dois agradecendo as iniciativas e a gente precisa disso precisamos de vocês de contar com essa ajuda a população agradece a todos gente muito obrigado obrigado Alberto Geraldo Guimarães já foi? Gilmar Reis inicialmente cumprimentar a todos os presentes aos deputados vereadores pessoal de associação e eu gostaria de fazer uma homenagem em nome dos moradores de Suzana a ONG Abraço da Serra na pessoa do Cleverson que ontem sofreu um acidente e mesmo nas condições que ele está ele ainda se locomoveu até Belo Horizonte para poder participar desse importante ato já foi dito praticamente tudo que tinha que ser dito aqui hoje e quanto a questão do SAI a evidência ela ela destrói qualquer argumento porque quem vive na região quem conhece bem os recursos hídricos de toda aquela região sabe que o dano começou a partir da implantação da fábrica da Coca-Cola então isso é inquestionável eu acho que a prova maior seria mesmo a evidência sabe e eu queria pedir ao pessoal do Ministério Público aos senhores promotores o seguinte que cobre da Coca-Cola uma indenização na forma de revitalização das nascentes porque o dano causado ele já já está consumado então a partir de agora eu acho que já deveria ter uma iniciativa de se cobrar a revitalização imediata das nascentes das que secaram né e das que estão para secar porque falaram para procurar o EMATER a EMATER para poder fazer esse trabalho eu acho que quem causou o dano que tem que fazer esse trabalho não o Estado e nem a população está na hora está na hora de nós começarmos a tomar atitudes mais concretas para mostrar a esse pessoal o que veio para poder prejudicar uma região para prejudicar a natureza porque a questão lá não é só a vida humana igual já foi falado aqui a questão a vida também a questão da diversidade biológica as plantas os animais eu vi um ribeirão perene coisa que eu nunca poderia imaginar na minha vida chegar em Suzana e ir no ribeirão e chegar lá não ter um copo de água para eu poder retirar de dentro do curso d'água é uma coisa que me constrangeu me deixou deprimido porque eu já vi isso em livro e eu vi falar no Nordeste aqui em Minas Gerais num lugar que sempre teve tanta abundância de água eu presenciar uma situação dessa para mim foi um choque então o que eu peço é isso vamos todos continuar na luta a gente conta muito com a questão da vara da justiça para que ela tome as iniciativas porque nossa voz ela se perde agora a letra da justiça ela tem que ser aplicada que a vara da justiça tome suas providências através do Ministério Público para que essa situação seja resolvida o mais rápido possível nós não podemos esperar não tem como esperar a sede a fome mata em uma semana a sede mata em três dias muito obrigado obrigado Gilmar perguntaria se o Sirleno está aí ainda depois do Sirleno nós temos o Jean Carlo e três perguntas por escrito aí a gente passa para as considerações tá então o último aqui Muniz depois do Jean Carlo Sirleno primeiramente cumprimento a todas as autoridades aí na pessoa do deputado André Quintão e a toda a população presente né gente o que acontece assim no nosso entendimento hoje é até difícil de explicar o que está acontecendo principalmente na nossa região nós temos lá o Rio Paraopeba que está precisando de socorro nós temos lá o Rio Manso que se porventura vocês até quiserem e dar uma visita no nosso querido Rio Manso logo após a barragem da Copasa por favor vocês vão ver lá que é estado de calamidade pública né no qual ser a empresa na nossa região é muito fácil até mesmo porque até mesmo para me chegar na Coca-Cola eu tenho lá a Adorar Alimentos que é uma empresa de alimentos que no qual tem dois poços não artesiano dois poços de profundidade profunda né que no qual no nosso entendimento está legal está legal porque a justiça falou que está legal porque a gente vai procurar isso né e o que que acontece nós temos lá na nossa região também a Vale do Rio Doce que no qual o último projeto da Vale do Rio Doce é um projeto que na verdade a única compensação é a compensação ambiental e dentro da própria empresa e agora nós temos a Coca-Cola que vem aí no nosso entendimento com uma política privada que é muito transparente com a política pública adotada pelo Donald Trump presidente dos Estados Unidos que se fala até em exterminar a nação né então o que que acontece fica difícil eu concordo com o doutor ali isso é um estudo que tem que ser feito na base porque brigar contra a empresa nesse país é impossível se não for o Ministério Público para estar socorrendo essas ações eu vou falar contigo pode fechar a porta do Brasil é o que eu entendo porque não se respeitam mais vereador no qual está aqui o vereador ali com a denúncia ao Ministério Público que no qual pode rasgar a jada porque no nosso entendimento se o Ministério Público não acatar o estadual não acatar a tua denúncia é fundo de gaveta também a verdade é essa né então a gente entende a gente acredita muito nessa comissão agora a gente acredita muito a atenção que os senhores estão dando na nossa querida região a gente acredita muito que não saímos de Brumadinho para vir aqui à toa porque da forma que está sendo feito lá vou te falar vou abrir uma empresa vou me tornar um empresário porque está muito fácil principalmente na nossa região então assim são mil famílias no meu entendimento sendo humilhadas por 3 mil empregos é o que as empresas têm se assegurado na nossa região o tempo todo isso emprego 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 não eu aprendi o seguinte acho que até um texto bíblico se eu não me engano que nós iremos ter dinheiro e iremos morrer de fome não sei apocalipse alguma coisa nesse sentido mas enfim na nossa região a gente vai morrer de sede se não tomar uma providência de imediato igual o doutor que mesmo falou é agora não é amanhã nem depois não é sair daqui já e procurar saber o que está acontecendo em relação às autorizações que foram dadas a Coca-Cola porque é uma empresa multinacional que não está nem aí para esse negócio de verde e amarelo não isso é balela eles estão preocupados lá com o vermelho com o branco e com o azul a verdade é essa então acho que assim deve-se sim é um protecionismo garantido para a nossa região isso é para agora principalmente para as empresas que estão se instalando na nossa região que está muito fácil ser empresa naquela região essa é a nossa verdade hoje infelizmente eles não estão preocupados com os verdadeiros brumadinhas eles estão preocupados na verdade com as mineradoras que se dizem as maiores empresas empregadas na nossa região e que no ICOA agora nós temos também até fábrica internacional na nossa região no nosso quintal é muito feio é muito feio vai para um município de respeito para ver se é implantado desse jeito que foi implantado na nossa cidade é uma vergonha para a gente sair de brumadinha aqui e vir reclamar de água no meu entendimento isso é um assunto arcaico no meu entendimento isso aí na verdade não deveria estar acontecendo no país Brasil que tem Rio e São Francisco que também já está morrendo e que ninguém está nem aí a verdade é essa eu acho que assim em relação às nossas nascentes tem que se tomar sim uma prioridade uma prioridade de imediato porque se não for feito isso principalmente na nossa região eu vou falar contigo a gente vai ficar igual Tijuco porque quem não conhece vai lá ver o Tijuco a gente tem um canal aí o Brumadinho no ar no qual a gente foi visitar as nossas nascentes eu vou falar contigo as nossas nascentes do Tijuco vocês podem ir lá conferir cheio de árvore derrubada está uma vergonha é uma pena trazer essa notícia da nossa querida cidade que é Brumadinho porque a gente gostaria muito de vir aqui trazer excelentes notícias porque nós somos educados o que não é educado são essas empresas que vão para lá atrás de dinheiro e de fortuna a verdade é essa muito obrigado obrigado você Jean Carlo depois do Jean Carlo tem o seu Antônio Paulo Lourinho e depois o Muniz boa tarde a todos boa tarde ao deputado André Quintão Geraldo Pimenta ao vereador Gilson Reis e demais presentes na mesa eu sou prova viva do que está acontecendo em Brumadinho o sítio da minha família é onde é retirada a água da Acas está ali o presidente da Acas e há dez anos atrás quando nós adquirimos o sítio eu construí a casa com a janela virada para a cachoeira porque jorrava a água ouvindo o barulho e vendo aquela beleza da água jorrando hoje você não escuta nem o barulho nem a água jorrar partiu disso logo quando a Coca-Cola se instalou não adianta dizer que não é não é verdade é é olho vivo ali todo mundo não tem como discutir quando eu fui construir a casa eu tirei licenciamento ambiental para construir a casa demorou um ano e meio para me entregar licenciamento eu tive que fazer cumprir todas as normas no dia que me entregaram o licenciamento a polícia ambiental foi lá me cobrar o licenciamento entendeu que eu comecei a mexer eu fico indignado é porque a responsabilidade do sai foi por água abaixo porque ele é irresponsável o sai de Itaberito totalmente responsável entendeu é uma vergonha eles foram lá na minha propriedade duas ou três vezes medir a vazão lá da cachoeira e entram lá na maior entram no peito para começar vou entrar sou do sai sou da Coca-Cola depois a gente volta para conversar isso eu não entendo você pega o poder público não ter como interferir de uma maneira igual faz com outras pessoas junta o sai junta a Coca-Cola você pega um pequeno produtor rural que ele não tira nem um salário mínimo por mês se ele fizer uma barraginha lá polícia ambiental vai lá multa ele entendeu 100 mil reais o cara não ganha nem não tira nem um salário mínimo por mês porque que não vai lá numa Coca-Cola vai lá num sai o sai tem que ser multado é uma vergonha tem que ser multado tá isso que estão fazendo com a Serra da Moeda se secou secou duas nascentes ele tem que ser multado gente a Coca-Cola é é é o sai e a Coca-Cola os dois entendeu a Coca-Cola porque entrou numa roubada que o sai prometeu água para ela entendeu paga lá a micharia tem que ter lucro e quem sofre a população então se não tem água para a população o sai é culpado porque se o pequeno produtor fizer uma barragem e o vizinho dele denunciar que ele fez a barragem e está sem água lá embaixo a polícia ambiental vai lá multa ele então por que o poder público não vai multar o sai entendeu o igano vai o suprano vai entendeu é muito bonito mostrar lá dar multa lá em meia dúzia de produtor rural entendeu agora eu quero ver nos grandes empreendedores que estão lá que secaram a Serra da Moeda está lá as nascentes estão secas entendeu não adianta falar que não é não porque é olho vivo lá em casa tá eles tiram a água para a Acas lá a Acas fica sem água porque não tem volume de água a Nascente secando e fala que não é Coca-Cola porque quando eu fui lá tinha água quando eu fui para lá eu fiz a janela do quarto para poder ver a água jorrar ouvi o barulho da água e hoje não tem está lá a população de Campim Brumadinho etc sem água passando sede agora meia dúzia de caminhão pipa isso aí eles fizeram isso eu fui em três reuniões a Coca-Cola é uma vergonha o SAI é mais vergonhoso ainda porque não assume que errou entendeu não assume que errou agora deveria ser multado deveria ser cobrado o Ministério Público tem que ter mais pulso com eles tem com o pequeno porque não tem com o grande entendeu pau que dá em Chico dá em Francisco obrigado obrigado Jean Carlos seu Antônio Paulo Lourinho bom dia bom dia a todos quero parabenizar o pessoal da Serra o abraço a Serra parabenizar todas as nossas autoridades que aqui se encontram a Beatriz também que tem lutado muito pelas nossas nascentes que abastece o rio para a pebra a qual que ele também está sofrendo está secando lá vai sumindo e eu tenho uma coisa a falar também nós vimos que no estado do Brasil o Brasil hoje lá em Mariana o que aconteceu lá até hoje nós não descobrimos quem foi o responsável foi o estado foi a mineradora quem foi não existe quem foi o responsável e aí vem e aí vem demais pessoas também acabando com as nossas nascentes e nós temos que lembrar que cada um de nós aqui é 70% é água 70% é água de cada um de nós eu já fiz uso desse microfone aqui várias vezes na RBH quando estava falando aqui sobre o mineroduto eu vim aqui eu falei eu acho que alguém deve lembrar de mim dessa cara feia enferrujada que o tempo lá vai acabando com ela eu já falei várias vezes aqui tem uma pessoa testemunha que é a Beatriz eu mostrei para ela uma filmagem que eu tive lá na minha nascente de água água com qualidade de classe A com três anos a água secou por inteiro quem foi? Coca-Cola não, a Coca-Cola ainda vou falar nela ainda é a Vale mineradora quer dizer vocês estão aqui para falar de água então quando eu estou falando de água eu quero falar dos acabadores da água que acabam com a água então nós estamos falando de água água é vida sem água a Coca-Cola também não vai existir se ela acabar com a água porque se ela acabar com a água ela vai acabar primeiro com os consumidores da água porque sem água nada vive não é isso? ela quer o consumidor tem que ter água sem água não tem jeito gente então todas as vezes na RBH fiquei o tempo todo vindo aqui falar sobre água inclusive eu agradeço o Cascão na época que ele me fez homenagem a água que eu só falo em água porque eu quero vida eu sou vida quero vida eu sou natureza a natureza é você a natureza é todos que aqui estão presentes e sem essa água celular não resolve o microfone não resolve tá essa construção aqui não resolve a panela não resolve o carro não resolve computador não resolve porque sem água não existe ninguém você vive porque tem água Jesus falou uma palavra muito certa ele falou assim eu sou a fonte da água viva porque sabia que sem ele também não existia sou a representante do OS social observatório social de Brumadinho que é uma coisa mundial Brasil inteiro para lutar contra os nossos dinheiros públicos que estão indo para o ralo a cada dia e cada dia que passa a gente vê pessoas que entraram com a boa intenção de fazer um Brasil melhor saiu decepcionado da sua política a nossa política brasileira é a política da morte está matando muitas pessoas então amados e queridos irmãos eu gostaria que vocês do poder público ministério público todo que tem poder não pense nisso no troco disso aqui não porque tem muita gente pensando nesse troco aqui a gente tem visto muito testemunho de pessoas falando aí no ar não tem como negar eu espero que vocês pensem que amanhã você tem o seu neto amanhã você tem seus bisnetos você tem seu filho que precisa também continuar vivendo e que o Brasil continua indo de pé muito obrigado pela atenção obrigado senhor Antônio Moniche eu vou ser breve também eu quero lembrar falar André então que a semana passada se não me engano houve uma audiência pública com relação a Coca-Cola porque eu não acompanhei mas me parece que havia ela deveria que ter algumas contrapartidas sociais com relação aos impactos inclusive com os moradores em torno as pessoas que trabalham na Coca-Cola e não foi cumprido nada absolutamente nada do que ela teria que fazer e os próprios trabalhadores e os próprios moradores do entorno pediram uma audiência pública para reclamar que o acesso não existia condições de esgoto água e outras questões que não foi atendida de acordo com o que era prometido pela própria Coca-Cola uma outra coisa também que aqui todo mundo se falou da questão humana mas há também a gente tem que pensar que a água não serve só para os seres humanos mas para as plantas e os animais então a minha avó tem uma casa lá na roça e não tem água minha avó tem 97 anos a gente coloca água para os passarinhos assim aí vem milhões de passarinhos morrendo de sede beber água a gente tem visto os gados passando fome é uma região rural de muitas pessoas que dependem ali da sua horta para poder ter sua alimentação que não está tendo condições de mais ter horta nas suas casas e houve também problemas de secas de rio onde peixes morreram e ali na região a gente além de pássaros a gente tem macaco micostrela tem vários bichos que dependem dessa água então é um é um abalo ambiental muito maior do que só a questão da pessoa beber água e aqui fica o meu apelo o estado foi omisso sim se a gente sabe que o mundo vive esse problema de água e não é de hoje que isso vem sendo dito qualquer autorização para tirar uma gota d'água do solo tem que ser muito pensada muito estudada muito estruturada não pode ter esse tipo de responsabilidade abrimos e depois vamos ver o que acontece não se pode fazer isso é irresponsabilidade sim e gostaria também como cidadão brasileiro pedir encarecidamente ao ministério público que não nos decepcione porque o que a gente está vendo no Brasil é ministério público e justiça rendida aos interesses do poder econômico e isso para a população brasileira está muito claro perante as coisas que estão acontecendo politicamente no nosso Brasil que vocês que estão aqui pensem como cidadãos brasileiros que vão ter filhos ou já tem filhos netos eu gosto muito de uma história que os índios quando eles vão arrancar uma árvore eles sentam na comunidade e discutem se aquela árvore vai fazer falta para dez gerações no futuro eles não agridem a natureza sem ter a noção do que isso vai causar para o futuro então que quando vocês estiverem dentro do da condição de promotores que estão nesse papel que vocês pensem muito sempre sempre que a gente depende de vocês e que o poder financeiro não seja maior do que a lei nesse país muito obrigado Muniz eu perguntaria ao Silvânio que é vereador de moedas se ele gostaria de não então ok então registrar a presença do Silvânio do Marco Túlio também de moedas do PMDB o Enio Augusto Enio Araújo está aí ainda você que posso fazer tem uma pergunta aqui do do Enio a Coca-Cola é para o doutor Ronald tá professor Ronald a Coca-Cola afirma que é a baixa pluviometria dos últimos anos que está afetando as nascentes poderia explicar quanto tempo leva para a água das chuvas demoram para atingir o lençol freático é a pergunta depois eu vou fazer a outra a Marenice vai ter uma pergunta ao Ministério Público e chegou um cartão aqui ela vai fazer a última inscrição gente depois a Marenice faz a pergunta ao Ministério Público e aí a gente passa as considerações finais ouvindo o deputado Geraldo Pimenta e os convidados bom minha fala é rápida meu nome é Leonardo eu faço parte do Observatório de Leis Ambientais de Minas Gerais Associação dos Observadores do Meio Ambiente do Patrimônio Cultural e estamos aqui acompanhando diariamente a atividade parlamentar especificamente dando uma atenção especial a essa questão da Coca-Cola e já faço um convite aqui a gente já está em contato com algumas lideranças já faço um convite aqui para uma oficina que deverá acontecer no dia 15 e 16 em Tabirito ou Brumadinho vamos decidir onde a gente vai a partir de alguns conteúdos de comunicação empoderar a população para que ela possa também fazer seus registros e que possamos caminhar para um controle social da população também poder acompanhar e municiar o poder público das decisões que podem ser tomadas então um convite as lideranças devem fazer a gente vai fazer contato com todos e aguardamos aqueles interessados em participar no dia 15 e 16 próximos obrigado obrigado passar para a Marenice você vai fazer a pergunta eu já já conversei com a Valéria realmente era uma solicitação que eu ia fazer então ok então vou combinar passar para o Ronald primeiro tem uma pergunta direta aí você já pode fazer as considerações finais nós estamos com o tempo aqui meio regimental meio estourado então vou pedir só para a gente ser sintético e depois a gente toma aqui os encaminhamentos esse problema da recarga quer dizer o quanto o tempo que leva o tempo que leva a água infiltrar e chegar ao lençol freático depende de vários parâmetros o primeiro evidente é o tanto que tem que percorrer quer dizer a altura da rocha da rocha ainda não saturada para chegar na região saturada o segundo é a permeabilidade então se a rocha é permeável a velocidade da água é maior e o tempo é menor inverso então depende muito agora não há medidas pelo menos eu não conheço medidas que tenham sido feitas no Itabirito Cauê porque não adianta nada a gente pegar medidas feitas em outros tipos de rocha em outros tipos de ambiente e dizer a infiltração é esta a infiltração tem que ser essa velocidade de infiltração tem que ser medida no próprio ambiente que se está estudando e isso a meu conhecimento não foi feito esse estudo falta falta em todo caso uma ordem de grandeza é que tudo dependendo evidentemente da distância vertical que a água vai ter que percorrer mas no nosso caso do Cauê lá uns 200 300 metros de percolação isso pode demandar décadas décadas se não se não século quer dizer é um tempo muito grande obrigado Ronald Marenice por favor eu queria deixar claro para vocês que há exceção de outorga para rebaixamento de mina que é um caso específico mesmo que você vai realmente rebaixar a preocupação da outorga é de você ter sustentabilidade não adianta eu começar a explotar mais do que aquilo que eu consiga repor porque isso não é sustentável então esse foi o sentido da outorga para a pesquisa emitida para o SAI a gente precisa saber quanto é que a gente poderia ter disponível como que essa explotação pode afetar outros usuários as nascentes são importantes mas tem outros usuários também como é como é que isso acontece eu não estou falando que a nascentes não é importante não tá gente não precisa olhar com cara feia para mim não ela é importante sim agora a gente tem que ter também uma uma consciência assim é um pacto assim olha a partir do momento em que eu estou afetando alguma alguma nascente isso é comum vocês conhecem essa questão de rebaixamento isso isso acontece mesmo eu tenho eu tenho como mitigar eu não gosto muito dessa eu tenho como contornar esse problema para que essa água possa ser usada e gerar como recurso um deles manter o equilíbrio ecológico está lá na nossa lei isso aí eu tenho que manter a água para isso eu preciso ter eu preciso manter os outros usos e como é que é que eu vou permitir que isso aconteça como é que eu posso distribuir e isso é feito nessa análise de outorga e quando essa questão desse conflito pode ser verificado eu realmente levo isso para que os atores venham a colocar a sua opinião é por isso que eu continuo reforçando a importância da questão dos comitês de Bacia da atuação dos comitês de Bacia que inclusive vão vão falar sobre essa outorga definitiva porque isso vai ser um pacto isso a gente vai ter que escolher o que a gente vai querer fazer então isso é para todos nós todos nós estamos sem ouvido e isso é importante e é por isso que eu falo que eu gosto muito desse sistema que a gente trabalha é porque isso existe nele porque nos outros não existem tem as outras vontades lá e pronto e é com certeza a partir desses estudos da conclusão desses estudos que parece que é algo para daqui a 15 anos não é não gente é coisa rápida é coisa para o máximo no máximo no máximo no meio do ano que vem não tem não tem problema eu sei que existe um período assim a nascente ainda não secou de vez isso não não secou zero 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 eu acho não mas a Campinho já secou também outras vezes aqui aonde que é aquela questão da cruz bom vamos discutir isso aqui na cá nunca tinha secado ótimo boa informação saber disso ótimo outra coisa é só como é que você chama não o de trás Jean-Carlo Jean-Carlo você falou sobre a questão do pessoal e está lá fazendo medidas na sua propriedade é isso? o que é importante isso? com certeza na sua propriedade existe um ponto de monitoramento se isso não foi te esclarecido deveria ter sido concordo com você mas para esse estudo a gente tem vários pontos de monitoramento e isso é importantíssimo para que a gente conheça esses efeitos e consiga quantificá-los se não foi é esse o objetivo é exatamente para complementar esses estudos se não foi te colocado eu peço desculpas que deveria ter sido e ele é importante para a gente poder fazer toda essa avaliação e dentro dessa sustentabilidade que a gente quer que é o papel da outorga quando ela for emitida em caráter definitivo se for se assim o for então assim eu tenho isso aqui para usar como é que eu vou usar a gente vai sentar e vai ter que conversar com todo mundo com certeza isso dentro do sistema do comitê de bacia obrigado Maricene passar o ar vou pedir novamente o pessoal para ser mais sintético nas considerações em função do horário aqui da audiência inclusive a pedido várias pessoas aqui se manifestando ok a gente agradece demais o espaço é o que a gente precisava mesmo como nosso ponto de partida nós viemos aqui como num consórcio de quatro entidades a Amocos Associação dos Moradores da Comunidade Suzana a Assomac Associação dos Moradores e da Água do Campinho da Acas Associação de Captação da Água da Serra e nossa mentora maior a ONG Abraça a Serra eu estou representando a Amocos Associação dos Moradores da Comunidade Suzana o que eu tenho a dizer que não existe tempo se é um mês seis meses um ano não interessa nós não temos tempo a condição é fechar os dois postos utilizados pela Coca-Cola o mais rápido possível se for amanhã melhor usar outras que o site Itaberit se dane e crie condições para que a Coca-Cola tenha água para não fechar contamos com o Ministério Público para exigir os reparos pelos responsáveis por tudo que estamos vivendo esse responsável pode ser o governo do Estado pode ser a Prefeitura de Itaberit e pode ser a beneficiária Coca-Cola cabe a Comissão nos ajudar a chegar nesses objetivos muito obrigado muito obrigado Arley passar para o Gilson Reis vereador de BH André eu já tinha algumas convicções sobre o problema e escutando as várias pessoas que tiveram a oportunidade de dizer tem muita coisa estranha envolvendo essa questão da água da região como eu disse inicialmente se fizer se botar uma lupa nós estamos vendo então a primeira lupa me parece que eu saio de Itaberit é preciso eu não sei o que aconteceu imaginando uma empresa Coca-Cola chega lá na Prefeitura precisando de recursos essas coisas vou colocar 3 mil emprego geração não sei o que lá imposto o que você acha aqui de a gente colocar uma empresa aqui numa área industrial que sequer estava previsto o consumo de água nós temos dados aqui inclusive que era outras empresas que iriam para aquela região e de uma hora para outra surge uma empresa dessa sem rimos sem nada então assim eu penso que nós precisaríamos a partir dessa dessa audiência pública examinar do ponto de vista jurídico legal a questão que envolve o SAI e uma outra questão que me parece na comissão de meio ambiente porque nós temos uma região metropolitana e são os 35 municípios é isso? da região metropolitana não é possível um município que fica do lado do outro tomar medidas que vão prejudicar outros municípios e a própria região metropolitana a necessidade de ter um controle institucional um controle legislativo que não dê a prefeitos ou a pessoas a decisão que poderá implicar no prejuízo de vários municípios e de milhões de pessoas não é possível isso ficar na mão de um prefeito por exemplo eu nem sei quem é o prefeito de Itabirito em 2011 mas nós não podemos deixar essa coisa ficar na mão de uma pessoa para decidir às vezes o futuro como nós somos aqui de milhares de pessoas meu interesse político eu vou me reeleger porque eu trouxe a Coca-Cola vou botar aqui emprego sei o que lá e tal e o resto em torno que se lixe não pode ser assim acho que é preciso pensar viu André e Geraldo algum nível de legislação alguma coisa não sei se existe já nessa preocupação porque essa discussão aqui ela precisaria ser não só um problema específico da necessidade imediata de romper esse processo mas de criar uma legislação que possa segurar para o futuro que essas coisas não aconteçam mais então parabéns pela audiência pública parabéns pela presença de todos vocês espero que nesses dias agora nos nossos dias possam ser tomadas medidas concretas para evitar os prejuízos que nós estamos verificando nessa audiência pública hoje então muito obrigado e nós vamos continuar acompanhando esse processo valeu muito obrigado Gilson cumprimentá-lo pelo trabalho realizado também na Câmara de Belo Horizonte e passar a palavra para Beatriz considerações finais pode ser aí mesmo bom gente vou ser bem breve eu faço das palavras do representante da ONG abraça a serra as minhas nós gostaríamos como encaminhamento dessa audiência pública que houvesse a suspensão da autorização para extração de água a suspensão das outorgas que autorizou a empresa a fazer essa explotação o SAI fazer essa explotação de água para abastecer a fábrica da Coca-Cola e mais diretamente a casa legislativa a criação do monumento natural estadual da mãe d'água eu gostaria de frisar isso é muito importante e isso os próprios deputados podem fazer com a sua competência de levar adiante então o nosso projeto de lei que está tramitando aqui na casa desde 2011 que cria essa unidade de proteção integral por quê? porque ela vai ser mais um instrumento jurídico na nossa mão da sociedade civil dos municípios envolvidos nessa questão para fazer a defesa das nascentes ali da Serra da Moeda então queria mais uma vez reforçar isso então pedido direto à casa legislativa para levar adiante esse projeto de lei do monumento natural estadual da mãe d'água e indiretamente aos representantes do Estado para que eles tomem as providências administrativas cabíveis conforme bem colocou os representantes do Ministério Público muito obrigada e boa tarde obrigado Beatriz passar a palavra para o Jorge Seles presidente da Associação de Capitação de Água da Serra Casa Brumadinho relembrando o que o senhor Jean falou ali nós já fizemos vários contatos com o SAI em questão de invasão eu sinto invasão que eles entram descem aquela serra passam no fundo da casa das pessoas fazem as medições deles sem dar satisfação pessoal o senhor Jean aí citou aí agora nós já pedimos lá que contactassem com as associações para a gente acompanhar eles para ver como é feito para a gente saber falaram que eles não iam eu mesmo tirei foto do veículo deles lá no pé da seda do Campim a gente sabe que eles estão lá mas o pessoal liga para a gente ó tem um pessoal do SAI aqui tem um carro do SAI andando aqui no pé da serra como todos já disseram aqui única coisa que eu friso e peço é que devolva para nós as nossas nascentes para que a nossa natureza consiga os erros onde corriam as águas que desciam para alimentar os prássicos os animais hoje está tudo seco tem uma gota nós estamos sendo abastecidos pelos caminhões até quando nós vamos ser abastecidos pelos caminhões é nós não tínhamos água com cloro hoje era clorificada é então quer dizer o SAI deveria olhar isso para a gente com carinho e nos devolver o que era nosso fechando esse esforço até ver o que vai acontecer se realmente eu ligado obrigado Jorge os representantes do Ministério Público registraram aqui as as colocações declinaram da palavra inclusive vamos passar as notas aqui da reunião para eles vou passar a palavra ao deputado Geraldo Pimenta que é membro efetivo da Comissão de Meio Ambiente pessoal de forma coletiva quero saudar todo mundo a mesa na pessoa do André e dizer que essa casa e essa comissão tem sido espaços de muitas demandas ambientais é é a questão da da Samarco e Mariana é a questão da Anglo em Conceição do Mato Dentro é a questão da Coca-Cola é a questão de contagem agora com Vasa das Flores é empresas e a Prefeitura de Contagem querendo adensar a região da Vasa das Flores com empresas com condomínios e a gente sabe o resultado disso tudo Pampulha já é o retrato dessa situação de degradação ambiental era reservatório de água potável hoje não é mais Vasa das Flores cada vez mais é com menos água então eu queria frisar essas questões e dizer que há mais de 50 anos Guimarães Rosa lá no Manuelzão e Miguelim levanta essa questão do eucalipto levanta essa questão das nascentes da da morte dos riachos e que a gente tem que tomar algumas providências eu vejo que a mobilização nossa é a saída principal nós nos organizarmos para enfrentar essa situação é a melhor forma da gente resolver essas questões que há 500 anos vem atormentando todos nós todos nós eu como membro dessa comissão eu comprometo aqui com vocês de ajudar a encaminhar todos esses essas questões que foram levantadas aqui eu acho que a ANDA levanta a questão central que é a revisão desse licenciamento junto ao COPAN junto a SUPRAN junto a agência metropolitana que na verdade tem uma responsabilidade maior à medida que é um empreendimento que afeta toda a região metropolitana é a medida que mexe com a questão do abastecimento de água outra questão que eu quero dizer que a comissão vai empenhar viu Beatriz essa questão do monumento da mãe da água da mãe da água eu vou junto com André juntar todos aqui no sentido da gente apressar o andamento dessa reserva fundamental para a Serra da Moeda sabe então é dizer que pode contar com a gente aí e vamos encaminhar essas questões mas antes de finalizar só dizer André que o apolo do projeto Manoelzão ele conta uma situação de que recebeu aqui uma caravana de alemães para visitar a Serra do Cipó sabe e está lá fotografando o Rio Cipó mil fotografias e o apolo ficou intrigado com aquilo mas o que é para que tanta foto eles falam não nós vamos transportar o Rio Cipó lá para a Alemanha sabe porque nós fizemos tudo errado lá sabe encaixotamos rios acabamos com as nascentes e tal então a gente quer retomar as curvas dos rios as pedras no riacho os peixes então é assim a gente tem feito tudo errado gente é quantas nascentes Belo Horizonte tinha e teve né hoje a gente não vê é está tudo é canalizado está tudo encaixotado aí sabe e que a gente tem que recuperar é e a mobilização popular é a melhor é o melhor remédio para tudo isso obrigado bem então nesse encerramento primeiro agradecer a presença de todos vocês né que vieram aqui num dia de semana pela manhã participar dessa audiência pública agradecer ao deputado Geraldo Pimenta a presença todos e todas as convidadas convidados queria dizer que foi muito importante essa manifestação técnica popular política com relação a temática da audiência pública nós sabemos várias sugestões aqui foram apresentadas eu queria mais ou menos deixar aqui para vocês um roteiro o que nós vamos fazer essa é a comissão de meio ambiente eu sou membro da comissão de trabalho apresentei o requerimento junto com o Rogério nesta comissão o Geraldo Pimenta é membro efetivo então nós vamos fazer uma reunião com a assessoria técnica da comissão para buscar transformar as sugestões aqui apresentadas em requerimentos oficiais da comissão e junto ao presidente eu vou não esteve aqui presente discutir as condições de aprovação desses requerimentos esses mais objetivos que foram aqui apresentados além disso nós temos algumas providências junto diretamente junto ao governo do estado estas eu enquanto deputado junto com o Pimenta o Rogério tomaremos inclusive em relação a secretaria de meio ambiente e agência que não estiveram aqui presentes já combinei também com os representantes a quem eu agradeço do Ministério Público nós vamos também nos inteirar das ações do incurso porque aqui a gente não tem que a gente tem que convergir não é superpor ações então nós vamos buscar com calma ver quais ações estão sendo tomadas aquilo que já foi ajustado e não está sendo cumprido que já foi objeto também de debate aqui foi mencionado em outra comissão da Assembleia e aí a minha ideia é o seguinte foi mencionado são quatro associações o Arley mencionou aí a assessoria nossa do Rogério vão chamar as quatro associações para vocês monitorarem também os procedimentos então nós vamos fazer essa combinação porque a pior coisa que tem é fazer audiência e depois se perde aconteceu o que daquilo ali então não então vamos ver se a gente cria até pedir a assessoria aqui a gente deve ter o contato de todos vocês para vocês acompanharem o que a gente está tomando de providência tem situações aqui eu vou pedir o apoio mesmo de vocês para a gente aprovar o projeto 842 2015 que já foi o 1900 lá de 2011 que é o do monumento que a gente juntou com o do Rogério com o meu que dispõe da moeda e da calçada do se inclinar o todo com delimitação a gente construiu um substitutivo comentava aqui com o promotor mediado de consenso mas não houve a sensibilização naquela legislatura da maioria para aprovar vamos ver se a gente joga um gás forte para que já assim que retomar os trabalhos aqui em fevereiro a gente possa dar um gás sabe pimenta na CCJ está agarrado lá na comissão de meio ambiente para que a gente possa aprovar então vou assumir que o compromisso de vocês evidentemente todos aqui são formadores de opinião muito bem esclarecido sabe que tem questões que não dependem necessariamente da assembleia tem questões econômicas envolvidas de interesses de empreendedores tem a questão municipal foi levantado aqui pelo Gil essa é uma questão de fato é um nó a gente tem um plano diretor metropolitano mas a gente não tem os instrumentos metropolitanos de compartilhamento de decisões aí os municípios reivindicam a autonomia municipal versus a questão metropolitana essa é uma inclusive nós tentamos aprovar um projeto aqui mas sempre empaca nisso que os municípios não querem cada município olhar o seu essa visão metropolitana que o Gil também mencionou não é compartilhada na maioria dos municípios então nós temos limites mas o que eu vou acertar aqui com vocês primeiro a temática é fundamental a questão da água a questão ambiental da sustentabilidade eu acho que essa é uma visão equivocada que alguns segmentos econômicos tem que não vem o potencial que essa região que o Sincronal Moeda tem em outras atividades inclusive podem ser também econômicas agora tem um direito fundamental que é o acesso à água aí é um direito à vida é o primeiro direito é o direito universal então em cima disso nós vamos tomar as providências e eu vou acertar como disse aqui que vocês vão nos monitorar nesse conjunto de providências e quem sabe já daqui a um tempo a gente faz uma outra audiência de prestação de contas essa temática não vai ficar paralisada então nós vamos acertar inclusive esse processamento sabe o Cleveson Beatriz o pessoal que está aqui vê se a gente faz junto a gente podemos ir inclusive lá pimenta sua sugestão mas aí a gente faz isso juntos mas eu queria agradecer muito a presença foi muito importante essa audiência ela foi extensa demorada mas todos que quiseram se pronunciar pronunciar da maneira mais democrática possível então eu agradeço a todos também ao pessoal técnico da Assembleia então cumprida a finalidade da reunião a gente encerra os trabalhos e convoca para a próxima reunião